Vocês não sabem, mas o nuance começou por ser uma conspiração, que falhou redondamente por falta de cúmplices. A culpa é do Covid, mas hoje vamos resolver este problema. Tânia Graça, psicóloga, sexóloga, influencer. Estou a brincar, não é, não é, não é. Vamos começar, Jovem, sentes preparada para nos tirar a virgindade? Se há boas virgindades para tirar, são estas. Estou super excited de estar aqui, como já disse, desde que aqui cheguei, esta porta. Foi para a dois minutos, a conversa fresca. Olha, e podemos começar isto assim com um assunto sério e parabenizar-te pela conquista que aconteceu esta semana. Foi esta semana ainda, se não me engano. Sim. De conseguires que uma petição que estavas a promover fosse levada à Assembleia da República. Sim, é assim, na verdade não é um trabalho só meu. Vamos aqui dar os devidos louros a toda a gente que participou. Mas sim, é uma alegria gigante para mim porque eu gosto muito daquilo que faço e gosto muito de trazer a sexualidade e a liberdade sexual como uma bandeira de empoderamento feminino e empoderamento em geral, mas especialmente empoderamento feminino. Mas estas causas estão na base de montes de problemáticas sociais, não é, que limitam precisamente essa liberdade que eu promovo. E então ter conseguido isso, não sozinha, mas em equipa, a Cristina, que é a deputada que fez a lei, não é, que escreveu. A deputada é independente. Exatamente, independente, exatamente, que é importante. Que por acaso, foi a minha colega, porque uma coisa que eu acho que nunca disse em público e vou dizer agora, eu estudei direito um semestre e meio antes de ir para Psicologia. E então ela já me conhece dessa altura. Semestre e meio fez logo contactos na política, imagina se tivesse ido para a faculdade. Não, olha, nunca tive, nunca fui afiliada de nada. Tive uma vez na Associação de Estudantes, só, mais nada. Ninguém te está a criticar. Não, não, mas estou a dizer... Estava apenas a encorajar o meu amigo. Mas a verdade é que não podia ter acontecido e nunca, nunca. Não sei, nunca achei muita graça a partidos e cenas. Embora tenha-me interessado mais por política nos últimos tempos. Pois é, é isso que eu ia dizer. Sim, é verdade, é verdade. Tu tens falado muito... Queres substituir alguém nas redes sociais? Substituir alguém? Sim, porque então saiu. É assim que funciona as coisas. Eu não quero substituir ninguém. Eu venho sempre acrescentar. Eu acho que toda a gente acrescenta. Não, mas atenção, eu vou-te ser sincero. Eu vi... Quando é que foi? O último vídeo eu falei... Foi antes das eleições, certo? Sim. Que tu estávamos a consciencializar as pessoas ao voto. Sim. E gostei muito, muito do teu vídeo. Acho que tens... Obrigada. Ou seja, não é cansativo ouvir-te falar. Sobre coisas que por norma são cansativas. Associativas, sim. Sim, sim, sim. Sim, é verdade. E realmente... Estava a dizer que não sou muito de associativismos, vá. Mas a verdade é que esse vídeo para mim foi super importante. Eu estava a sentir muito aquilo que estava a acontecer. Senti que poderia passar uma mensagem importante, não só para sensibilizar para o voto, mas para sensibilizar para um voto ponderado. E lá está. Com conhecimento de tudo o que estava ali a acontecer, não é? Porque eu acho que, pronto, os populismos e as cenas, o pessoal às vezes escapa-lheu. Um bocado do que é que está ali a acontecer. E atenção que, como disse no vídeo, eu não sou nenhuma pró da política nem nada do género. Mas o que é facto é que nos últimos tempos me tenho insurgido mais, tanto a nível da política como desta questão da legislação. Porque a verdade é que prevenir os problemas não vem só da sensibilização um para um. Quando tu crias leis, não é? Tu previndes também através da punição de quem comete o erro. E é uma cena de que me orgulho muito porque sei que tive um papel importante. A Cristina foi então quem criou a lei e a propôs. Entretanto, se estiveram também envolvidos o movimento Corta a Corrente e Não Partilhos, que são movimentos que já assistiam. E euzinha. E euzinha que fiz conteúdos sobre isso. E trouxe muita malta para assinar a petição. Porque acho que também dei muito a entender. Eu tive muitos gajos. Portanto, a grande maioria das vítimas destas questões da partilha não consentida dos nudos e do conteúdo sexual. Olha o que eu acho que também protege muitas das vezes o agressor. O que é o quê? É se essa lei for aprovada, não é? Sim. Eu acho que, obviamente, que a vítima é importante. É mais importante de tudo. Mas o agressor, porque eu acho que muita gente faz as coisas por estupidez. E são um bocado ingênuos. Percebes? Ou seja, tu... Porque a ausência desta lei protege o agressor. Não, não. A existência da lei protege o agressor. Sim, eu acho que sim. Ou seja, o agressor não se entende em que... Porque a vida que ele vai fazer... Proibido. Eu acho que muitas vezes a ingenuidade das pessoas... As pessoas, pá, não acham mal nenhuma, tipo... Recebem uma nude e mostram ao amigo. E mandam para o grupo WhatsApp. E isso... Ou porque não sabem que isso é errado. Ou porque é mesmo... Olha, são os meus amigos. Tipo, o que é que se pode passar? E isso também pode consciencializar o próprio agressor. Na minha opinião. Eu acho que sim. Ganham os dois lados. Ah, ok. Protege no... Ah, sim, sim. Sim, sim, sim. Protege de fazer cagada. Eu acho que sim. Tanto que tive muitos feedbacks de homens. Embora o meu público seja maioritariamente. Maioritariamente feminino. Mas... Ele não consegue ver. Ou se a dia, ou se a dia, ou se a dia a bater. Mas tive muitos homens a dar-me esse feedback de... Pá, nunca tinha pensado nisto, man. Nunca tinha pensado que realmente... Já, quando eu estou a partilhar. E estou a partilhar aquilo até sem maldade. No sentido de... Já, está aqui uma gaja a levar, não sei o quê. A gente risse um bocado e tal. E vi o teu vídeo. E fiz um post também. Do Manu, que não é Manu, porque eu não estou... Despido, efetivamente. Mas estou quase, pronto. E o facto de eu dizer, esta podes partilhar... As pessoas... Pois, já, pois é. Mas então as outras, já, não se pode... E acho que foi, sinceramente... Estou mesmo muito orgulhosa do trabalho que foi feito. Eu e a restante equipa. Porque acho que foi muito bem conseguido. Acho que sensibilizámos. Conseguimos as assinaturas. Ultrapassámos até o número mínimo. E entretanto já foi submetida à proposta. Agora vai ser avaliada. Não sabemos se vai acontecer. Mas eu acho que só esta conquista já é incrível. Sem dúvida, sem dúvida. E o teu papel nisso também. Eu estava aqui a pensar que, na maneira como tu comunicaste essa vez, que foi a exceção até àquilo que eu estava a dizer um pouquinho, que é que eu acho que a grande vantagem da tua comunicação é tu não falares de ti. É falares muito de sexo, de uma coisa pessoal, de relações, de intimidade. Sim. E não dizeses eu, por exemplo, ou na minha experiência, que a maior parte das pessoas tendem um bocadinho a fazer isso. Sim, sim, sim. Ou a ser mais demonstrativa. Quando, por exemplo, se refere à utilização de brinquedos, ou ao prazer, ou ao que for. E tu não fazes isso. Mas tens, mesmo assim, não deixa de ser muito próximo. Sim. Acho que é muito fácil identificar com aquilo. É uma vantagem que tu tens, sem dúvida. Porque eu acho, e já falei contigo sobre isso, que é, para mim, ela não vende a Tânia. Tipo, a Tânia é só o veículo, ela vende uma ideia. E aí eu acho que isso, como artista, ou como influencer no teu caso, porque és uma influencer, estás a perceber? Sim, sim, sim. És uma artista de sexo. Mas o Francisco disse, e bem, que é, tu não falas para ti. Ou seja, não te fechas no teu mundinho a dizer, eu fiz isto, ou eu faço isto, ou eu faço aquilo. Não, tu usas a tua experiência e falas na terceira pessoa para as pessoas, percebes? Sim. Eu acho que isso também, o consumidor sente muito mais simpatia. Porque o que estás a dizer, que se fosse só eu e eu como Tânia, estás a ver? Mas olha que o pessoal tem muita curiosidade. Pois. É isso que os faz buscar. Isso também é fixe. Mas é isso que os faz buscar. Olha, por exemplo, eu deixei... Ah, mas como é que será? E eu deixei de seguir o... Como é que ele se chama? Aquele gajo que fez o Afterlife. O Ricky Gervais. Deixei de o seguir no Instagram, porque canso, e adoro o gajo como memorista, mas canso só como vê-lo tantas vezes, a falar dele e a falar de merdas que ele faz. Sim, sim, sim. Ou seja, tu quando também te escondes da tua vida pessoal um bocado, deixa curiosidade nas pessoas, faz com que as pessoas estejam mais... Vê se descobre algo. A vantagem é que a Tânia, na verdade, é uma comunicadora de ciência. De psicologia, de anatomia, então pode deixar-se um bocadinho à parte. Mas é assim, mas eu acho que sim, isso que estás a dizer é verdade. Tudo o que vocês estão a dizer é muito verdade. Mas eu acho que faço essa comunicação de uma forma realmente próxima, numa linguagem que as pessoas sentem que eu estou a falar para elas porque eu estou. Não para todas. Claro que haverá sempre um público que não se identifica porque não é... Ou não é... Porque a verdade é que, e isto é engraçado, por muito que eu não falo diretamente da minha vida, a minha vida influencia muito aquilo que eu faço. Exemplo, exemplo, muita gente me pede para falar sobre sexualidade na maternidade. Parto, pós-parto, tarará. Eu não sou mãe. E como eu não sou mãe? E eu só disse... Eu acho que as pessoas já tinham percebido que eu não sou mãe, não é? Até por postos que eu fiz até sobre isso. Que não queres ser mãe. Não, 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 eu não digo que não quero. É? Eu não digo que não quero. Não é isso que eu lá digo. Eu digo é que não tenho a certeza e é verdade, não sei. E pá, respeitem o meu não saber porque eu tenho todo o direito a não saber. Mas tu daqui a nada, estás numa idade que é... Atenção, o puto, como é que vem? Daqui a nada? Tanto, tu não vens novinha ainda. Não, mas... É pá, mas isso começa mais cedo do que possas imaginar. Ou pelo menos na minha vida... É, logo aos 22. Não, também não, também não. Mas existe essa pressão, quando chegaes aos 30, 31, 32, começa uma... Existe, existe, existe. Existe, mas eu acho que até estou bem vacinada relativamente a isso. Mas pronto, isto para dizer que a minha vida pessoal, inevitavelmente, está ali. Só que não está de uma forma... Por exemplo, há vídeos, há vídeos que eu fiz que têm, obviamente, a ver com as minhas experiências pessoais. Quando eu falo do... Portanto, Tânia Graça e Squirt... Não, 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 não. Por acaso, não estava a falar nisso. Estava a falar, por exemplo, nos 5 inimigos do orgasmo. E há ali uma parte que eu represento aquela questão da outra pessoa. Normalmente o gajo está assim, estás a vir, estás a vir, mas já estás quadra. Obviamente que se eu estou a dizer aquilo, ninguém me contou. É porque eu eventualmente já vivi aquilo, não é? E por isso estou a falar sobre isso. Por acaso, eu vi isto e eu vi isso também. Eu juro que essa cena é chata, meu. Porque para já corta tudo. Completamente. E depois, tu, acredita, pá. E o homem é uma coisa... Está aqui uma sexóloga e um homem sensível a discriminar-me. Um homem sensível? Sim. Porque ele está a dizer que é chato, mas a mim se me disserem, vem-te... Eu é que se me disserem, vem-te. Eu é que se me disserem, vem-te logo. Mas há muita gente, mas há muitas... Mas tem que ser aquela que ela quer mesmo que eu me venha. Mas não é isso que nós estamos a falar, não é? Isso é sexy de se dizer, não é? Então é o quê? É um gajo de dizer-te a ti? Não, não. Tu não sabes. Não, não, não. Não é isso, não é isso, não é isso. Pois é, é isso que eu também queria falar. Sim, mas há... É diferente. Ela está a chegar lá e aquela pergunta, está-se quase, está-se quase. E tu foda-se. Eu digo, pode ser palavrante, não é? Pode, claro. E cala-te, caramba. Relaxa. Sim. Pois, porque... Atenção, há muitas mulheres também que têm esse mesmo trigger. E aliás, se for no momento certo, a pessoa... Isso pode ser... Vem-te para mim, vem-te para mim. Mas dizer, anda, vem-te, estás-te a vir? Estás-te a vir? É completamente diferente. É verdade. Porque é a pressão, a pressão é que é inimiga. Mas isto tudo para dizer que, efetivamente, o não partilhar a minha vida pessoal de uma forma direta, eu não quero que as pessoas pessoalizem em mim, porque não é útil, man. Não é útil. Porque se eu digo, ah, sabem, é porque eu faço assim e eu tenho relações assim, porque às vezes perguntam-me... Olha, por exemplo, eu há pouco tempo falei sobre o poliamor. Fiz uma live sobre o poliamor que foi muito fixe. Foi muito, muito nice mesmo. Com... Bem, eles não são trisal, mas são mais ou menos de quem eu gosto muito. E houve logo muita gente a perguntar-me, ah, mas tu és, tu fazes, tu... Pessoal, não é isso que interessa aqui? Não interessa porque... Eu dizia... Imagina que eu dizia. Por acaso não é o caso e posso dizer aqui que não estou nenhuma relação poliamorosa. Mas dizer que... Nem estou numa relação, na verdade. Mas dizer que... Estás contigo própria. Estou comigo. Estou numa relação comigo mesmo. Porque é uma relação importante. É mais importante. Importantíssima. Estou lá. Exatamente. Se bem que esta relação... Se bem que esta relação... Para quem só nos está a ouvir, eu acabei de apontar para o brinquedo que até me atrouço. Se bem que esta relação, esta, em nada invalida... Outras. Outras. Aliás, é um booster, não é? Isso. Aliás, tu já deve ter feito esta pergunta, não é? Qual, 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 qual? Que é, numa relação, se o homem se masturbar ou a mulher se masturbar, é porque o sexo é mau? Nunca te fizeram essa pergunta? Se nunca fizeram, deve ser do tipo top 3. Se tu és estúpido. É muito estúpido. Pai, eu acho que ultrapassei isso aos 15 anos, não é? Graças a Deus. Tu as suas experiências completamente diferentes. Não, quando eu digo que é muito estúpido... Vamos lá ver uma coisa. Completamente. Quando eu digo que é muito estúpido, eu percebo o lugar de onde isso vem. Eu percebo o lugar... Calma, não é? Não é? O lugar de fala. Não, eu percebo o lugar de onde isso vem, porque tem a ver com uma série de noções sobre o amor romântico que nos são encutidas, que é tipo... Tu, a outra pessoa, satisfaz todas as tuas necessidades. Ela completa-te, logo aí, ela completa-te por inteiro. Tu não precisas... Existe esta romantização das relações que, na verdade, não é real no sentido em que nunca ninguém vai fazer check em todos os teus critérios. É impossível, porque ninguém está feito ao teu molde. Ninguém te pregaste na totalidade. Exatamente, e por isso é que tem de haver um preenchimento prévio individual, não é? E o nosso mundo erótico, o nosso mundo individual em geral, mas o nosso mundo erótico, não é de ninguém. Quer dizer, nós sentimos atraídos e atraídas por outras pessoas. A masturbação tem a ver com um prazer individual, com uma descarga individual, com uma exploração individual que é super saudável. Irrecomendável até. Exatamente. Mas olha que, houve uma pergunta que fizeram, que já me aconteceu comigo, que é, há pessoas que, quando se vêem, ou seja, quando se masturbam, ficam deprimidas no final. Sim. Ou seja, em que fase é que isso pode acontecer? Olha, já acompanhei mulheres em que isso acontecia, em que elas até ficavam mesmo tristes, choravam e tudo. E não era aquele chorar de que há orgasmos em que as mulheres choram, não é desses. Não é bom orgasmo. Não é bom orgasmo. Era chorar mesmo. Mas lá está, tem a ver com esta associação de, é triste eu estar a fazer isto, é porque eu estou sozinha, eu sou sozinha. Eu sou sozinha. E estar sozinha não é sinónimo de solidão, nem, pá, e nem masturbação é sinónimo de estar sozinha ou de ser solteira, porque, mais uma vez, é uma parte importantíssima da nossa individualidade, enquanto seres sexuais, tipo... Completamente. Eu já me masturbei com uma namorada, tipo, não ao meu lado, mas tipo... Ah, isso é incrível também, sim. Tipo, eu não tenho que sempre ela... Eu não vou lá com... Olha, a matilha da pila se ela não quer, não é? Não. Não é sincronimo. É, mas não é mesmo. Eu sei que falei, eu sei que falei, eu sei que falei de uma forma... Mas é verdade, é tipo... Claro, com sentimento sempre, com sentimento sempre. Sim, mas é isso, tipo... Lá por ter ali uma gaja na minha cama, não quer dizer que ela quer. Não quer dizer que ela sempre. Como é óbvio. E se eu me apetecer, tipo, vir-me, obviamente que se houver mudo para isso, ok, mas se houver eu vou tratar de mim. E até se podem masturbar em conjunto. Sim, sim, sim. Era o que eu ia sugerir. Isso também é super... Eu ia sugerir. Era o que fizesse. Mas normalmente quando... É porque as pessoas estão na ordem. Estão na mesma casa, a música, não queres fazer nada. Mas se calhar se ela te vir vai ficar. Se calhar sim. Sim, se calhar sim. Pode acontecer, pode acontecer. Mas sim, isso vem de um lugar de insegurança, de eu não sou suficiente, eu não estou a chegar-te e não tem nada a ver, são coisas... São espaços... Imagina, se formos a imaginar uma casa, são divisões diferentes. O facto de eu gostar de estar um bocado no quarto não significa que a sala não seja confortável. Sabes, não... Exato. Isso é da analogia. É verdade. Pronto. Uma coisa não impede a outra. Isto também é um argumento a favor da poligamia, não é? Calma, para já a poligamia... É segundo. Não estou a falar de poliamor, estou a falar mesmo da poligamia. Não, mas é um argumento a favor... Não, estava só a cruzar por causa do fraseamento. Olha, mas... Quarto, sabe lá. Olha, mas... Quarto, estou no outro. Sim, sim. Mas por acaso, mas por acaso, tu não achas que... Isto eu já pensei há algum tempo e até gostava de fazer, pegarem histórias da Disney e revertê-las para o mundo real. Ai, por favor, faz isso. Mas, porque imagina, eu andei a ler livros da Disney, tipo, ultimamente. Os livros, não os filmes. Tipo os BDs que eles têm. Sim, se legitima muito. Não, mas é interessante que tu só tens a parte em que o gajo, ou o Sima, por exemplo, apaixona-se pela Nala. Não é Nala. Você só falaste disso num podcast? Não, não falei desta... Foi quando a minha vida dava um filme. Mas não é isso que eu estava a dizer. Ah, mas eu lembro-me perfeitamente disso de ter dito. Se nos tivessem dito que era outra coisa, nós então estávamos aqui. Sim, mas não é isso que eu queria chegar a isso. Só nos mostram até a parte em que eles ficam juntos. Sim, claro. E nos mostram a parte do depois. E há o tampo da sanita para cima, a toalha molhada em cima da cama. Só te mostram a eufisca. Olha, e há comendo-se. E tem a ver em que o Sima é um leão. E é o macho do alfa. Vai comer todas as leões. Exatamente. Olha, aí estamos a falar mesmo de poligamia. Aí estamos, aí estamos. Mas a Nala é a dama. É a primeira dama. Há as outras... É uma hier... Diz? É o ar em hierarquizado, não é? Exatamente. Pronto. Aí isso não concordo. Isso não concordo. Mas olha, estavas a falar de masturbação e por acaso há uma pergunta que eu tenho para fazer uma pessoa com a tua expertise. Que é a fantasia. Sim. Em que medida é que é para concretizar ou é que para deixar no mundo da fantasia? Olha, isso é uma pergunta muito fixe. Há um livro de que eu falo muitas vezes que se chama Fantasias Eróticas Segredos das Mulheres Portuguesas, que é da Isabel Freire, se tiverem oportunidade, se tiverem interesse, que basicamente são relatos de mulheres a descreverem fantasias sexuais que elas têm. O seu historial sexual e as fantasias que têm. E olha aí, a última vez que fui ao 5 para a meia-noite também foi falar de fantasias sexuais, por acaso. Então, a fantasia tem um potencial enorme, tanto a nível individual como em casal. Mesmo sem ser concretizada. Ou seja, usares isso para erotizar sobre, falar sobre... Imagina que vocês têm... Vocês... Imagina que um dos membros do casal, vamos imaginar um casal hétero, um dos membros tem a fantasia de fazer homenagem. E até não sabem se querem concretizar mesmo, porque implica aqui algum trabalho individual e não sei o quê. Pá, mas usam isso durante o sexo. Aí se tivesse aqui não sei o quê, aí a gente fazia assim, a gente fazia assado... E isso pode dar um blusso gigante. E não estás a concretizá-la. Podes também usá-la a nível individual. Imaginando coisas... Depois há muito isto, que é... Tu às vezes tens tesão por coisas no sexo ou na tua fantasia que na vida abominas. Por exemplo. Sim. Não, não. É muito comum, é muito comum a fantasia, e estarmos a falar disto agora nesta semana em que aconteceu tudo isto, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a verdade é essa. Existem muitas mulheres, eu conheço melhor... E homens. Pois, exatamente. Mas eu acho que no caso dos homens, não sei até que ponto é que no caso dos homens a fantasia da violação também não está muito alimentada pela pornografia que é consumida. Eu tenho essa sensação, porque existe muito... E da mulher vem do quê então? Da mulher virá... Eu acho que sim, não virá tanto da pornografia porque as mulheres não consomem ainda tanto a pornografia como os homens. Sim, infelizmente sim. Ao pelo menos não da mesma pornografia. Eu acho que se começa a explorar coisas mais feministas, tipo tens a Erika Lust e não sei o quê, se bem que eu também tenho algumas questões com a Erika Lust, que é... Não sei se posso dizer isto, vai, eu vou dizer, eu vou dizer, que é... Eu acho que a pornografia de Erika Lust, que é uma pornografia super íntegra, respeitadora, de todas as pautas políticas atuais, para mim, tendo aquilo tão consciente, torna-se corta tesão. Pois, porque não é só uma coisa trivial. Porque existe, ou seja, tu gostas de imaginar, por exemplo, quando tu vês, quando existe aqueles pórtons, tipo, fake não sei o quê, fake taxi, fake sim, não sei o quê, pronto. Toda a gente já percebeu que aquilo é mais do que feito. Mas nós gostamos... Olha, descobriu que não há Natal. O pão Natal não existe. É, eu já estou, eu já a minha candida, está. Pronto. Mas, mas, nós gostamos no nosso imaginário de pensar que aquilo que possa ser verdade. Quando existe muita clareza sobre... Isto aqui também é uma opinião pessoal e de algumas pessoas com quem já conversei sobre isto, não há de ser a generalidade, não é? Mas, eu sinto um bocado, às vezes, que a pornografia ética, que é super importante, atenção, e eu acho que a outra também deve ser ética, mas esta clareza de isto é tudo super limpinho, isto é tudo super respeitado, isto é tudo... Eu sinto que em vez de estás a comer o hambúrguer com batata frita que te apetece, eu nem como carne, mas, hã, estás a comer uma saladinha. Sim, está esterilizado, é obra esterilizada, não é? Embora seja super importante, atenção, tudo o que está ali subjacente, subjacente, este respeito pelas pessoas que estão envolvidas, o pagamento justo, tudo isso, é crucial. Sim, é muito importante. Obviamente. Mas eu acho que ter isso tão consciente quebra um bocado a questão da fantasia, sobre concretizá-la ou não. Eu acho que fantasiares é um bom treino para perceber se depois queres concretizar ou não, porque às vezes a concretização sai um bocado ao lado. Portanto, é um bom treino para... E há coisas que são mesmo para ficar no plano da fantasia. Já que estamos a dar à volta, eu vou partilhar-te porque é que eu penso nisso, porque para mim a fantasia é sempre para concretizar. Ok. E essa fantasia inclusiva. Estamos em casal a falar sobre estar com uma terceira pessoa. Uhum. E apercebi-me ao longo da minha história, digamos assim, que a maior parte das pessoas gostava de fantasiar com isso, mas nunca concretizar. Com isso e não só. Sim. Mas eu estou diametralmente ao posto. Seu fantasia, eu quero concretizar. Mas então, na tua ideia é, não chega a falar só em casal, tem que ser de fazer. Se eu estou a falar, se eu estou a falar e sou uma pessoa em específico, eu quero mesmo. Eu sou capaz de falar com aquela pessoa em específico e convidá-la para... Sim, 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 sim. E se calhar a pergunta que eu estou a fazer no fundo é, eu sou a exceção? Eu sou a regra? Mas acho que é essa a regra, meu, na realidade. Olha... Eu não consigo fantasiar com coisas que nunca ainda vou fazer. Será que há uma dispersão de género? Será que os homens são mais de concretizar e as mulheres de fantasia? É bem possível porque vocês têm tido, vocês, vocês têm tido ao longo da história da humanidade uma liberdade sexual muito maior, não é? Eu acho que há muitas mulheres que fantasiam com alguma coisa e automaticamente tipo Ai não, que horror. Ai não. Sabes, tipo, existe uma repressão automática, tanto que há muitas mulheres que não fantasiam e eu acredito piamente, pela experiência que também tenho tido, não é, do meu trabalho, que tem a ver com esta repressão que já está tão entranhada em ti, que ninguém te está a dizer, ninguém sabe o que é que tu estás a pensar. Tu é que... Logo... Auto-censuras. Sim. E eu acho que se calhar os homens... Estou a pensar alto, isto não é uma resposta absoluta. Não é muito, mas eu, por exemplo, eu não consigo masturbar-me a imaginar cenários que nunca tive. Tipo, não consigo, não fico orne com isso. Ou seja, eu não consigo estar a pensar, aí pá, vou estar agora a comer três bacanas, que nunca aconteceu, estás a perceber? Nunca eu. Então tu só usas uma base real. Sim, sim. Mas não pode ser uma base que queiras que seja real? Não. Pois estás a ver, cada ser humano é um mundo. Não consigo, eu não consigo fazer isso. Para mim foi assim, durante muito tempo. Até o porno, por exemplo, o porno traz-te realidades... Mas o porno, mas isto é diferente, pá, porque o porno é um estímulo visual. Sim, mas traz... Certo, óbvio, mas traz-te uma realidade, pode trazer-te realidades que tu nunca viveste. Sim, mas é por isso que eu vejo o porno... Não, aí está. Por isso é que o meu porno é direcionado para coisas que eu já fiz. Estás a ver? E imaginas-te lá com a pessoa... E aí consigo fazer... Ok. Aliás, é interessante, porque eu até às vezes meto o porno a dar e nem vejo. Porque vejo só... Imagina. Vejo só os primeiros três, quatro minutos. Também não duram muito mais. Mas depois desligo completamente aquilo que eu estou a ver e estou só... Na tua cena, sim. Em mim. Sim, sim. Ou seja, eu não consigo... Já falei com várias pessoas sobre isso e acho que é muito isso. É tipo, eu não consigo fantasiar com uma cena que eu nunca vou ter. Porque depois vou deprimir. Que nunca vais ter, que nunca vou ter, sim. Mas pode ser algo que ainda não aconteceu. Sim, também pode. Mas imagina, sei lá. Imagina, tu tens um... E não é em cima do Cristo Rei. Eu nunca fiz. Ah, está bem. Pode acontecer. Não sei, mano. Está bem. Não, não. Mas imagina. Tens um date com a Dianinha. Dois dias depois. Sim. Já fizeram sexting. Sim. Coisa... Pá, sabes que vai pintar. Pode não ser daquela vez, mas sabes que vai acontecer. Sim, tens essa confiança. És capaz de masturbar a pensar no que vais fazer com a Dianinha? Não. Pá, tipo... É maravilhoso. Pá, acho que consigo se a conversa estiver indicada... Se estiver, tipo, a funilar tudo por esse lado, estás a ver? Ok. Mas eu não consigo, tipo... Sei lá, estou a falar com uma bacana e a bacana manda-me uma foto assim mais provocadora. Mas é só, tipo, uma fotografia. Não há, tipo, conversa. Não há desenvolvimento. Pá, não consigo. Tu recebes dessas coisas, assim, do nada, numa página de ilustrações? Não. Não. Sabes que... Tipo, em vez de ter dick pics, é vulva pics. É sobre dick pics. Nós estávamos a falar assim... Nós estamos a falar sobre ditânia. Isso não vai entrar no for mim, Jaga. Quer mandar-te uma foto da vulva? Da vulva especificamente? Não, não é da vulva especificamente. Aquelas com caramba. Aquela que eu chamo... Open pussy shot. É isso? Mas é verdade. Também acho que é para vocês que estejam igual. É isso. Eu acho que sim. Sabe porquê? O mistério... O imaginário... O espaço para imaginares é super... Estás-te a rir, é verdade? Estás-te a rir o que tu disseste? O espaço do imaginário é super... Olha, no outro dia eu partilhei um vídeo nos stories. Super engraçado. Que era um gajo a fazer um stripo com a máscara. Ou seja, não é um stripo. Estás só a vê-lo até aqui. Ele está a fazer uma dança com a máscara. E tu não sabes quantas mulheres... E aquilo até comigo mexeu. Me disseram... Isso mexeu comigo? Isto tem um boé de atesão. Porquê? Atenção, tu não estás a ver nada demais. É o facto de queres ver... E tu nunca vês a cara do gajo. Ok. É curiosidade. É tipo... Ele vai-me esperar, depois não morre. Depois tem-se um ombro super sexy. Sabes? O facto de não estás a ver tudo... Não estou com isto a dizer... Porque as pessoas perguntam... Mas então tenho de mostrar tudo aos bocadinhos. Não podemos ter sexo no primeiro encontro para fazer esperar... Não é isso que eu estou a dizer. Não é disso que estamos a falar. Vamos trocar de nutro, principalmente. Exatamente. O mistério é super interessante. Tu quando sabes tudo assim... Pá! De chapa... Pá, não sei. Se calhar para algumas pessoas funcionará. Não, funciona... Eu acho que... Para algumas pessoas funcionará. Pelas pessoas... Eu ou tu... Acho que a regras... Eu estou a falar em particular da vulva aberta. De resto nunca... Agora aprendi a valorizar mais o mistério. É tão sexy. A vulva aberta? Não, é tão sexy o... Não, não é o mistério. Eu acho mesmo... É por isso que eu adoro dates e first dates. Até o terceiro date sou fortíssimo. Depois começo a cair. Mas até o terceiro sou mesmo... Estou lá empinhado. Mas eu gosto do mistério. E desvendando o mistério aos bocadinhos. Estás a ver. E se de repente tens tudo nas dadas... Mas estás a falar do mistério da mente, nesse caso, não é? Não, mistério da mente e da pessoa. Sim, claro. Sim, claro que eu posso ser físico. Sim, sim, claro que eu posso. Tu gostas do teu mistério físico, não é? Não saber logo o que é que vais encontrar. Queres desembrulhar o presentinho? Sim. Não. Não, mas eu sou a contária dele. Eu sou... Até há um fenómeno que os americanos, os anglofonos, chamam o post not clarity. Sabe? Não. Depois do homem se vir... Sim. Fica... Pensa melhor. Ok. Aliás, não sei se viste aqui há uns episódios atrás. Não foi... Foi no Balas para o Pinhal que eu partilhei. Disfunção irétil, não foi? Eu tive um... Houve um problema. Até por causa de uma questão de consentimento que ela não parecia estar a querer muito. E não estava. Eu interpretei mal. Eu tive um episódio de disfunção irétil. Sim. Não sei se pode dizer assim. Disfunção irétil. Não levantaste a direita. Não levantei a direita. Exato. Não consideraria disfunção irétil de uma vez. E... Ok. E perdido. Tu estavas a dizer... Fiquei a pensar nesse momento e bloqueei completamente. Disfunção irétil. Agora estou ansioso. Era com sentimento. E mistério. Mostrar a vulva. Open. Não. De teres mais clareza a seguir a visto. Exatamente. Exatamente. Portanto, eu prefiro que se vai haver sexo, que haja o mais rápido possível. Porque depois são muito mais... Estão muito mais presentes na conversa. Já estamos em conversa. Já tivemos. Mas porque se não, por exemplo, se há uma tensão, se há uma boa química, o meu cérebro reptiliano liga-se. E é só... I wanna fuck. Sabe? Sim. E obviamente que... E enquanto não resolves essa tensão, não consegues... Consigo. Consigo. Até porque isso não é ilimitado. Certo. Não consigo continuar a conversar e tudo mais. Mas há ali sempre... Depois há... Pode haver um lápis freiriano. Ou mais do que um. Quando falas-lhe a boca para... Apá, não. Vulva. Sexo. Porque sou aquela pessoa, imagina. Vou-te comer. Com um friend... Não. Não é assim. Não é turete. Tens mesmo desiniciar o gajo com a turete. Quando... Quando tenho... Quando tenho um Friends with Benefits, por exemplo. Pá, há muita gente que vai a uma espécie de um date primeiro. Então um bocadinho Netflix and chill. Não é? Tens que pôr a desculpa do... Não, para mim não tens que ter desculpa. Estás a ver? Mas aí também não há mistério nenhum. Tu aí estás a pôr um monte de caras... Mas aí já vem essa pessoa. Mas tu estás a falar de coisas diferentes. Estás a falar de amigos com benefícios. Porque já se acordaram um e um outro a dizer... Ok, vamos-nos comer, somos amigos. Eu estou a falar, não é isso? Estou a falar, tipo, das primeiras vezes que estás pela pessoa. Estás a conhecer. Eu acho que tu estás a começar a ficar a ordem. E a pessoa está a começar a ficar a ordem. Bebem um copo, bebem dois. Estão a ler mais, tipo, íntimos. Acho que isso é bonito. É bonito, é? É bonito. Mas falaste do terceiro e do quarto de noite. Sim, porque ainda estão a se conhecer. Pronto, para mim não é bem assim. Estás a ver? Olha, pode ir ter a minha casa. Estás a ouvir falar, só penso no Antônio a dizer, saudade. E pá, que esta quarentena está a ser... É, saudade, eu vi isso, saudade. Está, está, está. Está mal, está mal, está mal, está mal. Está grave. Está grave. E diz-me uma coisa, Tânia. Conta-me. Que agora, tipo, a gente sabe quem é que tu és, ou seja, aquilo que tu fazes, mas não sabe o teu percurso. Ou bem, sabe que tu estás de psicologia, não sei o que, não sei o que mais. Mas eu achei interessante, na tua live dos 100 capas, já agora, parabéns. Obrigada. Estás à esquerda das pessoas que eu conheço. Ah, já tens para aí 105, entretanto. E 6. Também não interessa. Não interessa nada. Não interessa é um aumento de 6% numa semana. Sim, mas... Pois. Desculpa, desculpa, desculpa. Sim, mas tu disseste uma coisa muito interessante. Nessa live que foi. Tu, acho que se chama Anyway. Sim. Sim, ok. Já fui, falaste dela, disseste que ela foi a pessoa que te disse. Não, o teu caminho é este. Ou seja, que te ajudou a perceber o teu conteúdo de Instagram. Que bom que estamos a falar da Eni. Sim, desculpa. Não, porque eu achei isso super interessante. Tu conseguiste baixar um bocado. A noite era tua. Estás a ver? Mas conseguiste baixar um bocado. Ok, isto fui eu, mas tive a ajuda de pessoas a fazer isso. Completamente. Segundo. Segundo. E... Tu disseste que estavas a envergar por um caminho nas redes sociais, mais a nível de psicologia, não sei o que mais. E foi ela que te disse, não, o teu caminho é este. Bem, ela não me disse qual era o caminho, mas viu esse... Sim, a Eni... Estou bem-me contente de estarmos a falar dela, porque ela é mesmo uma pessoa muito importante na minha vida e no meu... E no meu... E no meu percurso profissional. Silêncio. Ah, peça-me a ser desculpa, mas eu estava a dizer mal. Também corta-se esta porta. Pronto, ela é mesmo uma pessoa muito importante na minha vida. Ela é a minha amiga, mas na minha vida profissional também. Então, basicamente... Aliás, todas as pessoas que tiveram ali... O Antson foi super aleatório, mas todas as outras pessoas foram pessoas que eu convidei porque têm um papel importante neste meu percurso. Redes sociais, Instagram, pronto. A Eni teve porque... Eu conheci aqui no Porto, e nós somos as duas do Algarve, eu conheci aqui no Porto, num curso de coaching que nós fizemos, e ela trabalha personal branding, ela é tipo a master da cena, da marca pessoal, e ela tipo... Eu disse, ah, eu comecei... Ah pá, eu tinha aqui 800 seguidores, eu tinha os meus amigos ali, quase, no Instagram na altura, e mostrei-lhe, mas já tinha feito umas coisinhas, uns posts, pá, e ela corta-lhe, pá, tu tens imenso jeito, e tens engagement, e tens pinta, e tens graça, e tens mensagens importantes, e tal, e tal. Nós continuamos a ser amigas, ela foi sempre... Foi sempre um apoio, e houve um momento em que eu fiz... Foi a minha primeira aparição pública, que não foi no Instagram, foi na vida de... psicóloga, e aí já tinha terminado o mestrado, salvo erro, sim, fiz uma palestra na FNAC sobre autoestima, e nós... Ela ajudou-me imenso, tipo, com as câmaras e não sei o quê, porque depois eu... Rapaz, eu as tecnologias às vezes sou um bocado tança, e quando nós estamos a sair, nós estávamos a conversar sobre isso, tipo, porque eu já estava a dar um lá mirézinho na cena do empoderamento feminino e da sexualidade, mas estava-lhe a dizer, opa, lembra-me também estar cá fora, no fórum, Algarve, e tipo, eu a dizer, opa, não, mas eu não vou falar de sexualidade, tipo, já viste a minha mãe ouvir essas cenas e não sei o quê, e a família, e tipo, pá, um bocado... E ela disse, Tânia, eu tenho a certeza que se tu voltares para aí, tu vais rebentar, e eu sabia, e eu tipo, ai, claro que não, tipo, não, não sei o quê, e depois, a pouco e pouco, nem foi só para ela me ter dito, obviamente que isso despertou também um bocado a cena, não é? Eu fui fazendo, fui percebendo que isso tinha uma aceitação do público, obviamente que é uma parte importante, porque se as pessoas me dissessem, tipo, isso é horrível o que estás a fazer, eu provavelmente teria parado, é bem possível que tivesse acontecido, não é? Fui percebendo que tinha aceitação e fui percebendo que tinha um impacto super positivo, e que me dava imenso gozo fazer, muito mesmo, 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 e porque eu de facto sou essa pessoa, porque atenção, e tal como eu disse na live também, eu sempre fui à amiga que falava dessas coisas à vontade, isto que eu sou a falar nos vídeos e não sei o quê, se tu falares com amigas minhas de faculdade, é tipo, a gente sabe disto há anos. Eu estou a olhar para ti e estou, tipo, a ver-te num telemóvel, estás a ver? Tipo, é tu aqui? Sim, exatamente, é, não é? É igual sim. Não estás com merdas? Não, porque sou mesmo eu, só que a cena, o meu receio era essa aceitação, um bocado da família e dos amigos, se eu me pusesse a falar dessas coisas. Mas a verdade é que foi tendo cada vez mais aceitação de facto, impacto positivo, tipo, eu fui, pá, eu recebo histórias incríveis, tipo, de pessoas que nunca tinham visto a sua vulva, a sua, não é? Sim, sim. Que nunca se tinham tocado, que nunca tinham tido um orgasmo, que nunca tinham conseguido dizer que não, quando alguém quer, olha, por exemplo, estávamos a falar há pouco, tipo, alguém querer ter relações sexuais, não quer, sabes, há todo um mundo que eu comecei a ver que estava a impactar e foi mesmo incrível, ainda por cima eu adoro aquilo que estou a fazer. Adoro! Mas isso é incrível, porque tu estás a fazer uma coisa que gostas, estás a ajudar pessoas. Sim! Mas imagina, e estás a crescer também, no meio social. Imagina, porque isto também foi uma pergunta que eu te quis fazer, nunca te fiz, por isso vou te fazer aqui agora. Sim. O que é? Tu sentes pressão, ou seja, tu és obstinada pelo sucesso, no sentido em que as coisas estão a correr bem para ti, vão correr muito melhor, tenho a certeza, mas tu sentes-te que, se agora parasses, estagnasses, olha, parou, está na graça, agora não cresce mais, ficou por aqui. Sim. Como é que tu te vais ver, ou seja, tu vais estagnar nesta cena do Instagram, se estás só no Instagram ou vais querer fazer outras coisas, percebes? Porque isto pode parar, do momento em que as pessoas agora podem, ok, já chegaste ao teu nicho, já tens isto de toda a gente, e agora paraste. E eu sei que, tipo, esta dopamina de receber likes e isto, as pessoas, eu por acaso não tenho muito isso, mas muitas pessoas têm essa cena, ok, é um like, mais um like, tu a chegar a esta gente toda, tu a crescer, tu a me sentir realizado profissionalmente. Sim. Mas as coisas podem parar. Sim. Eu acho que, já te disse isso, não estou aqui com merda, acho que tu, tipo, não vais parar tão cedo, e acho que tens muito, tens muito, estás a começar ainda, mas se parar agora, sim. Como é que tu irias reagir, no sentido em que, já vais mudar a tua forma, a tua abordagem, vais mudar a diária, vais querer ir para a televisão mais vezes? Olha, já me fizeram uma vez essa pergunta, olha, foi a EN e a T. Oh, que caralho, meu. Não, não foi este, calma, 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 não foi assim, não foi assim que ela fez, ela fez, ela fez, tipo, se o Instagram agora acabasse, tipo, se não houvesse, se a plataforma deixasse de existir, como é que te sentirias com isso? Foi uma coisa assim do género. E quando ela me fez esta pergunta, eu estava muito longe da visibilidade que tenho agora. Olha, sabes que eu estava-te a ouvir e já estava aqui a pensar, juro, estava-me a pensar, pá, podia fazer, e eu quero repetir, ia pá, ainda e outra vez? Porque eu começo logo a pensar em coisas que eu posso... vamos lá ver. Obviamente que existe essa coisa do, ai, o pessoal está a ver, o pessoal está a curtir, que bom, e estou a ajudar e não sei o quê, mas eu também sinto isso, isto é mesmo verdade, eu vou parecer uma má de Teresa de Calcutá, mas é mesmo verdade. Eu também sinto isso quando eu sinto esse impacto um para um, sabes? Quando eu sinto que a pessoa, numa consulta, imagina, a pessoa, tipo, de repente diz-me assim, ei, eu nunca tinha pensado nisso, isso está mesmo a ajudar o que tu estás a dizer. Esquece. Eu fico tão feliz como com um post com 10 mil likes. Sim, então tens um investimento enorme quando é um para um também. Exatamente. Ou num trabalho como fiz quando estive na Índia, que quero mesmo repetir, o Covid não está a permitir, mas vai acontecer novamente, de certeza. Eu acho que o meu investimento ia passar a ser, se calhar, noutras plataformas, nomeadamente no mundo real. Estás a ver? Tipo, se calhar ia mais à televisão, ia investir mais na televisão também, não ia dizer que não há proposta nenhuma, não sei. Mas, 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 mas olha, eu lembro... Não ias queimar pontos. Ah, exato. Eu lembro-me quando eu te conheci. Tu eras pequena, eras pequenita, e tu falaste comigo, eu estava, e tu ajudaste-me, estava, foi numa fase mais complicada para mim, e tu falaste muito comigo, e ajudaste-me a ultrapassar umas ninhas. Hoje em dia, tu podes dar esse luxo? No sentido em que tens tantas pessoas, podes dar ao luxo de perder tempo individualmente com uma pessoa e estás, tipo, duas horas a falar com essa pessoa? Olha, sabes que isso é uma pergunta tão boa e vou-te dizer porquê. Ano, amei-me-se. Porquê? Fui buscar lá uma aqui atrás. É uma pergunta muito boa e vou-te dizer porquê. Porque eu cada vez estou mais em paz com isso, mas eu sofro verdadeiramente com o facto de não conseguir responder, para já, a todo o amor que me mandam, porque me mandam mesmo, mandam de verdade, tipo, mensagens incríveis mesmo, e sofro com o facto de haverem muitas mensagens que me mandam com situações de vida que as pessoas estão a passar, duras, difíceis, e que eu não consigo dar resposta. E atenção, eu quando abro a mensagem, quando eu abro, eu tento sempre dar resposta, mesmo que não seja uma ajuda, tipo, se calhar como uma conversa que nós tivemos na altura, não é? Porque é impossível, porque eu comecei a perceber-me. É impossível. É impossível. E isso começou, vou-te dizer o dia em que isso começou, esse, eu não sou uma pessoa até nada ansiosa, tipo, sou muito chill, mas isso cria uma ansiedade. O momento em que eu comecei a sentir isso foi no dia que eu fui ao Maluco Beleza. Porque eu tinha 4 mil seguidores, e atenção, isto hoje em dia são números que são pequenos para aquilo que eu tenho hoje em dia, mas na altura eu dobrei, chegaram 4 mil pessoas a mandar mensagens, a tagar-me a dizer, que fizeste aqui, curto bem do teu trabalho, e foste para aí, e eu tipo, eu não consigo responder, eu não consigo responder, e as pessoas estão a ser incríveis, eu não consigo responder. E isso custa-me, mas eu fui fazendo as passos com o facto de, para ajudar toda a gente tinha de ficar eu doente, mesmo, porque não dá, não dá, tipo, eu às vezes obrigo-me tipo, não, este telefone agora vai ficar aqui, e eu tenho de ir fazer outra cena, porque senão eu estou sempre em contacto, e mesmo assim as pessoas dizem-me várias vezes, bem, tu respondes muitas vezes, e eu tento, mas já não é possível, e digo-te isto mesmo como pesar, porque, embora seja reflexo do sucesso, no sucesso no sentido em que existe muita gente a tentar chegar a mim porque confia em mim, partilha essas coisas comigo, mas é uma coisa que me custa, porque sinto-me que estou a ser ingrata, sabes, tipo, que não estou... Eu acho que não é ingrata. Eu sei que não é, atenção, eu sei, eu sei. Um dia tem 24 horas. Pois, eu tenho a minha vida também, eu tento ter, não é, tipo, porque para além, às vezes existe isso também, e já me aconteceu explicar isso às pessoas, porque já aconteceu, haver uma outra pessoa que é mais... é raro, mas já aconteceu, alguém ser mais agressivo no... pois, pois, estás sempre a falar não sei o quê, mas não respondes a ninguém. Imagina, alguém que não... Ah, sim, isto acontece, isto acontece. É raro, mas acontece. E às vezes que isto aconteceu, eu geralmente explico, já expliquei nos stories, obviamente sem mencionar a pessoa, ou digo à pessoa, olha, eu sou uma pessoa como tu, eu também tenho mãe, também tenho irmã, também tenho sobrinhos, também tenho amigos, claro que agora, pronto, estamos todos muito limitados, mas eu também gosto de ver um filminho de vez em quando, estar só a desfilar, não falar com ninguém, eu gosto de fazer essas coisas todas, e tenho uma caixa de mensagens que enche, tipo, 50, 60, 70 mensagens por dia, como é que eu posso? Porra, estás mesmo em altas, rapariga. Mas é verdade, mas é verdade. Ainda mais, atenção, não é todos os dias, mas em dias, por exemplo, em que há postos mais, que mexem com o que está a acontecer no momento, não é? Sim, acontece, se calhar até mais. Porque as pessoas, se calhar, não sabem, tu, além de ser uma excelente sexóloga, tu também, lá está, tiraste psicologia. Sim. Por isso é que também lá está, o outro lado humano, não é, tu percebes muito bem. Sim. Não percebes só do sexo, porque imagina, é muito fácil a falar de sexo, ou seja, ah, isto aqui, mete-se aqui, isto faz assim, sabe? Sim. Mas depois vem o lado que importa, que é o lado da pessoa. Sim. Que para mim é X, para o X é Y, para a T é Z, e nunca é igual para ninguém. Conhecer a pessoa, para depois fazeres, ou seja, a análise dela, para dizer, olha, o teu caminho é aqui, do que só dizer, não, experimenta isto, experimenta aquilo. Não, e depois sabes uma cena, é que eu também, e eu digo isto muitas vezes às pessoas, eu não te consigo ajudar por uma mensagem de Instagram. Ah, ajudaste-me, querida. Não, imagina, quando as pessoas mandam, sim, mas olha, nem sabia, estás-me a dizer isso, eu não sabia disso, ele estava a dizer isto hoje. Eu também não sabia disso. E é um escândalo. E é um escândalo. Mas é por isso que eu tenho um carinho muito especial por ti, como eu já te tinha dito. Sim, mas não, e eu sei, eu sei disso, mas não tinha a consciência que tinha tanto a ver com esse momento. E nem sabia que estava a ajudar tanto, eu acho que também tem essa, há uma amiga minha que diz que eu tenho uma energia muito curativa, que são muito curativa, tipo, que as pessoas, sabes, as pessoas falam comigo e pronto, será de mim, da profissão também, e da minha vida, sem dúvida, as pessoas sentem-se tipo acolhidas. E sim, e acho que isso também vem, obviamente, eu nunca falo, tu não podes falar de sexo ou de sexualidade sem enquadrar isso no todo da pessoa. Quando uma mulher chega até mim e diz, eu nunca tive um orgasmo, há mil coisas ali, tem a ver com a educação que ela teve, com a história de vida que teve, com os traumas que tem, com as experiências sexuais que teve ou que não teve, com se é uma pessoa mais insegura, mais... tudo, sabes, era o que eu estava a dizer há pouco, cada ser humano é um mundo e a sexualidade é uma parte, muito importante, mas é uma parte. Portanto, os acompanhamentos que eu faço de consultas e não sei o quê... Mas vai aumentar muito a parte sexual, se uma pessoa estiver fixe. Óbvio! Isso é que eu estou sempre a promover. Eu ainda em maio liguei uma psicóloga a quem confiava, e tu não me tinhas falado da Tânia, se não também me tivesse falado da Tânia, a perguntar-lhe por uma sexóloga, mas depois por causa do confinamento não havia consultas presenciais, então eu disse, olha, se calhar o meu problema não é bem de sexo, está a montante. E ela, pois é. E pronto. Pois. E foi assim. Mas eu agora quero dar aqui uma treza a Guilherme, se me permitem. Ai, por favor. Tu me mandaste mensagem à Tânia a pedir ajuda? Não, 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 não. Por isso é que eu não sabia que estava a ajudar. Mas também acontece contigo, e acontece que as pessoas vão ouvir isto, as pessoas não têm que chegar à vossa vida e dizer, ai, estou muito triste, eu estou mal, para, tipo, tu seres fixe para essa pessoa. Claro que não. Às vezes eu estou mal, e é uma cena que me irrita, é quando as pessoas, quando eu estou, tipo, chunga, e se tu me cortares, o que é que se passa? Bimba! Caiu mais uma. Eu vou lá tirar para a tua numa... Vou repetir esta numa parte. Continua. Deixa-me cortar-me desta cena. Mas o que eu estava a dizer, eu não preciso dizer que estou mal, ou que estou mais em baixo, ou o que for, para, neste caso, com a Tânia, o que aconteceu foi, eu andava a dormir super mal, andava ansioso, andava a ver isto, andava aquilo. E eu não precisei de chegar à beira dela diretamente e dizer, olha, estou mal, ajuda-me. Não foi isso, mas ela, a falar comigo, a perceber a minha situação, a dizer, olha, faz isto, experimenta isto, faz aquilo, e só a falar, às vezes, tipo, ajuda-me. Estás a ver? Acontece contigo também. Às vezes estou a falar contigo e não preciso estar aí, obra ou ajuda-me, estou super mal. E tu, eu não faço isso. Ah, não, eu como homem que sou, mando passear, não é? Exato. Porque machos aqui, é macho. Mas é verdade. Tu não precisas estar mal, ou dizes à pessoa que estás mal para ser ajudada, ou para as pessoas, tipo, darem-te uma palavra amiga. E com a Tânia foram várias palavras amigas que ela me deu. Hoje em dia, se calhar, lá está, mas não tens culpa disso. Mas tu nunca pensaste que é, eu agora estou a ajudar as pessoas, mas não estou a ajudar por, se calhar, tenho que escolher bem as palavras, estou a ajudar as pessoas. Sim. Porque, imagina que tu tens isto da tensão. Isto é a tua tensão, estás a ver? E se tu tivesses, tipo, mil pessoas, tinhas isto cheio de água. Sim. E podias, tipo, as pessoas iam bem mais ti. Mas como agora tens 100 mil pessoas, estás a ver? Isto está, a água está por aqui, estás a ver? Ou seja, a tua tensão vai... Foi uma analogia de pizza. Mas a tua tensão agora vai-se... É diluída. Sim, espero. Por muita gente. Quer dizer, não foi assim tão mal. Obrigado. É assim, na verdade. É assim, eu acho é que... Sabes o que é que eu me tento agarrar também para ficar mais... Tranquila com esta coisa de não chegar um a um é que... Ok, eu não consigo chegar um a um, mas o meu conteúdo acho que está com cada vez mais qualidade, na minha perspectiva, está com cada vez mais qualidade e chega a cada vez mais pessoas. Ou seja, eu não estou a ajudar num um para um, não é? Mas está a chegar a muita gente aquele conteúdo. Ou seja, a pessoa também se sente e está a ter uma parte de mim. Está a ter uma parte de mim. Agora, realmente, o individual está muito mais diluído. E sabes que às vezes sinto isso. Imagina, malta como tu, que eu conheci há um ano atrás e com quem eu falava muito no início. Eu falava muito, trocávamos ideias, pronto. E hoje em dia, às vezes, eles ou elas mandam mensagem e eu demoro muito mais a responder ou a mensagem perto. Isso é o meu especial, então. E eu... Porra! Porra! Ei, porra! Mas às vezes acontece. Às vezes acontece. Também nós não falamos com frequência que falávamos antes. Sim, mas falámos. Sim, entrecamos. Tu és a pessoa que eu... Tirando os meus amigos, tu és a pessoa que eu mais falo nas redes sociais. Pronto. Agora sou eu que me sinto especial. Não, mas é verdade. Tipo, eu falo contigo mais que falo como é por todas as pessoas. Certo, certo, certo. Sim, acredito, acredito, acredito. Estou a dizer, pronto, houve uma fase que nós falávamos mesmo mais. E o que eu estou a dizer é que, às vezes, mais uma vez, esta coisa de se alguém com que eu partilhava muito antes e agora não consigo chegar tanto, fico, ai pá, foda-me, que merda. Tipo, não estou a conseguir. Ou mesmo com os meus amigos. Imagina, quando eu digo amigos mesmo, tipo pessoas da vida toda. Silvio. Da vida toda, sim. Amigos que eu tenho da secundária, do ciclo, que eu às vezes demoro mais e fico, ai, porque eu não quero que fique esta coisa depois, porque é lá agora, sabes? Porque não é isso que está a acontecer. Não é uma coisa de, eu agora caguei para vocês porque eu sou... Não é nada disso. Isso não te irrita, boas vezes. O quê? Porque acho que existe uma diferença entre... Tu mudaste zero. Eu também acho. Não, mudaste. Mas há pessoas que, como tenho uma beca dor de coto, que é mesmo assim, acham que tu mudaste. Mas tu não mudaste. Nada. Eu também acho que não, sabes? Eu sinto-me mais... Olha, vou-te dizer as coisas em que eu acho que mudou e também já partilhei-se contigo a mensagem. Eu sinto-me mais segura e mais confiante sobre as coisas que estou a fazer e mais consciente de quem é que eu sou, do que é que eu quero e do que é que eu não quero. Porque havendo muitas... Lá está, havendo mais solicitações, convites e não sei o quê, eu vou ter de ir gerindo e de... Tipo, o meu critério também vai sendo, ok, isto interessa-me mais, porque tem mais a ver comigo. Portanto, eu acho que nisso sim. Agora, na minha essência, epá, sou eu 100%. E quem tem esse feedback, também não é muito frequente, eu acho que há pessoas que se cá pensam e não me dizem, mas quem tem essa ideia, opá, é porque de facto tentam se... Se cá tem essa dor de cote. Ou não me conhece tão bem assim, porque conhecendo, pá, sabe... Até tu, lá está, tu que estás-me a conhecer hoje pessoalmente pela primeira vez, tens essa perspectiva de, não, esta gaja é a mesma e sou. Mas isto fez, olha, já há uns anos atrás, eu lembro-me perfeitamente disso, um amigo nosso, que é o Peck, Rui Oliveira, tinha lançado uma música, eu lembro-me perfeitamente disso, e estava com a minha avó, já foi há uns anos atrás, e estava com a minha avó, e estava, a minha avó, estava com os meus pais, tinha pai e 20 aninhos, e estava contente porque a música dele estava, estava a ser, tipo, estava a ter sucesso naquela altura. Sim, sim, sim. E a minha avó disse-me uma cena que foi, epá, tu ficas mais contente, em vez de olhares por ti abaixo, porque eu era muito, naquela altura não fazia assim muito da vida, não é? Em vez de olhares por ti abaixo, estás mais contente com o sucesso dos outros. Sim. E eu fiquei a pensar nisso, que foi foda-se, eu não posso estar feliz por um amigo meu chegar, ou um gajo que eu não conheço, só chegar ao sítio onde quero, e obviamente que tu a trabalhares, se tu trabalhares, que tu trabalhas, estás a ver, me foda-me, tu trabalhas, tu vais obrigatoriamente crescer na tua craft, e isso vai fazer com que o teu dia comece a ter menos horas, ou seja, tem as mesmas horas, mas está mais ocupado. Sem dúvida. Um amigo teu, uma pessoa que esteja próxima a ti, acha que, epá, é a verdade. Estão a ouvir, ouça isto que ele está a dizer, continua. Mas isso acontece com ele, quando está aprendendo a fazer a peça, quando está mais ocupado, quando está mais a fazer isto ou aquilo. Claro que sim. Se uma pessoa está focada numa coisa, e se está a crescer, pá, não deixa de ser a pessoa que é, está é simplesmente focada numa coisa. Eu acho que as pessoas perdem isso. Mas eu acho que há pessoas a quem pode subir à cabeça também. E eu tenho isso muito, sabes que, eu vou dizer uma coisa. Eu conheço muita gente que sebe à cabeça, não vou dizer. Diz isso? Não vou dizer, eu conheço muita gente que sebe à cabeça, é isso. Pronto, e eu vou dizer uma cena, eu tenho isso muito, esse, não é um gatilho, mas eu tenho isso muito presente, que é quando eu, por exemplo, quando cinco para a meia-noite comecei a ir, soube que, tipo, uou, que cena, adoro o programa, não é? O que é que eu, mas tenho sempre a cena de calma, ok? Fiz, estás a fazer uma cena que tu curtes, foi pelo teu pé, chegaste lá para o teu pé, foste tu que fizeste a proposta e fizeste para lá ir e não sei o quê. Eu mexo-me muito, tipo, para chegar às coisas, mesmo. Mas tenho sempre esta coisa de calma. E sabes uma coisa que é muito importante para mim e é engraçado? Eu quando saí de Loulé, que saí de lá quando tinha 17 anos para ir para a faculdade, eu tinha muito a cena de, isto é uma terra pequena e não me identifico com o pensamento das pessoas. E atenção, não deixa de ter a sua verdade isto. Mas eu aprendi a dar muito valor à minha terra, especialmente porque voltar lá é pôr a patinha no chão. Sabes? Tipo lá, eu volto a casa e eu sou a Tânia da escola, a Tânia de tia, a Tânia filha. Tens para ter este discurso, uma vez cheguei onde o mar... Cheguei onde o mar e mudei os cabos do meu carro. Mas é, olha, mas estás a gostar, mas isso é boas, sabes? Essas coisinhas de ir à praça ao sábado de manhã, tipo, o mercado Loulé é um mercado muito fixe, ir à praça ao sábado de manhã, estar com os meus amigos a beber copos, pronto, agora não se pode fazer nada disso, mas estar com os meus amigos a beber copos e a falar de coisas, passagens de ano em que a gente se embubadou e, sabes? Essas coisas, aquelas pessoas estão-se a cagar para quem é que eu sou no Instagram. Não quer dizer que não me apoiem, atenção. Mas não são pessoas que estão ali a ver, veem os meus vídeos e nem eu quero. Porque eu gosto muito de, eu ali sou a Tânia, ponto. E eu sinto que agora as pessoas que vão chegando à minha vida... Atenção, não quer dizer que estejam a chegar por interesse. Tipo, calma, também não tenho assim tanto poder para pôr ninguém ao lado nenhum. Não é isso. Não, mas tens poder, mas tens poder. Agora, tens, é verdade. Pronto, mas não... Tens um poder simbólico. Mas sinto é que quando chegam, chegam já com aquela imagem de mim do Instagram, é a Tânia Graça, psicóloga, sexóloga, não é a Tânia só. Claro, exato. Eu gosto tanto de ser a Tânia só. Eu estava a pensar que é possível que tu tenhas um grande choque, porque tu entraste relativamente desconhecida em confinamentos e pandemias e vais sair uma super estrela deste momento histórico. É que... Pois é, com quem é que eu vou... Pois é, com quem é que eu vou acabar. Eu falei, eu falei disso com quem recentemente. Não foi contigo para não. Não. Não foi. Não és tu que estás a dizer isso sequer. É que eu falei disso. Eu disse isto que tu estás a dizer recentemente a alguém e não me recordo quem foi. Não foi, acho que não foi comigo mesmo. Mas também não interessa. Mas isso é super verdade o que tu estás a dizer. E sabes que isso? As poucas vezes que eu saio, eu sou abordada às vezes. E eu não teria pensado nisso, que é tipo... Eu fui para casa. Toda a gente foi para casa. Ninguém me conhecia. E agora eu saio, vou pôr o lixo e vem uma miodista. Aconteceu no outro dia. Acorri lá do fundo e vim a falar com outro ao telemóvel em vídeo. Está aqui a ter graça, não sei o quê. E eu, tipo, sabes, chungosa. Estava a levar o lixo nos meus fones. Tipo, ouvir... Sabes, tipo, super... Comer as cascas das sabolas aqui na camisola. Não, mas sabes mesmo, tipo, ouvir a música Boa da Alto, mesmo na minha bolhinha. Tipo, o lixo é ali. E de repente, tipo, sabes, parece que alguém me acordou. Ah, pai, eu viveria apavorado disso, honestamente. Mas olha, mas eu vou te dizer... Mas também é bom porque te reconhecem por algo que é a tua identidade. Exatamente. E eu só tive uma situação, até agora, uma situação que foi desconfortável. O resto... Mas também lá está, estamos em confinamento, não sei como é que vai ser a seguir. Ou seja, as pessoas que quando me abordam são sempre super simpáticas. E são muito, tipo, eu não te quero incomodar, mas eu tenho mesmo que te dizer isto. E depois, pronto, dizem que trabalho, que curtem boé, que mudei a vida, rararara. Pronto, eu fico, coração cheio, depois a pessoa vai à sua vida. Tipo, geralmente não são inoportunas. Só houve uma situação em que eu me senti, tipo, ok, isto não foi fixe. Que foi, no verão passado, no verão passado, fui a Guimarães. E ficou um gajo, coloquei, pronto, estava a ter uma cena e estavam lá, tipo, num café. E eu disse que estava em Guimarães, tipo, fiz uns stories a dizer que estava em Guimarães. E há uma miúda que me responde, agora se ela vai ouvir isto, pá, mas é verdade, foi desconfortável. E há uma miúda que me diz assim, vieste à minha terra? Eu respondi, já, não sei o que é o The Fish. E ela disse, eu sei, eu estou-te a ver. Porra! Percebes, tipo... Posso falar para a câmera e dizer, pá, isso não é fixe. Não se faz, amiga. Desconfortável. Não se faz. Muito até contigo, e dava-te os parabéns pelo trabalho. E depois, e a cena é, e ela até disse, eu sei que estou atrás de ti. Foi uma coisa assim, eu sei que eu te vi, estou atrás de ti. E eu, sabes, estava com ele, que cena mais desconfortável. Depois não era uma miúda, tipo, um gajo de 3 metros. Não, não, era uma gaja. Tanto que depois ela, passado um bocado, mas depois imagina, eu estava ali, Estava-me a sentir observada Já não estou à vontade Mas isso tu vais te sentir agora quando o confinamento parar Ah pá calma 100 mil seguidores também não é Desculpa 100 mil seguidores e quando isto acabar Já vão ser 200 Não é 100 mil seguidores Eu acho que tu não tens mesmo percepção de 100 mil para Portugal Tenho Somos 10 milhões Não é percepção É percepção dos 100 mil com o teu engagement Sim é verdade Não estamos a falar de uma página de memes Está aqui um estatístico Andas a ajudar o meu engagement Andas a ver como é que se chama aquele site Por acaso eu tenho um engagement difícil Mas eu sou uma pessoa que estou atento aos meus pares Não se sento não fazendo aquilo que eu faço Já não és par da Tânia Claro que é Não mas tu sou uma pessoa que obviamente estou atento Aquilo que Isto é o meu trabalho Digo que muitas horas da minha vida é isto Tenho que estar atento àquilo que está a resultar E não resulta O que é que tu achas que está a resultar Qual é que achas Porque às vezes se perguntam-me isso Que é tipo Mas como é que tu cresces tão depressa É fácil É fácil É fácil Falei que é muito É fácil Tu és um caso de estudo Estudos dizem muito isso Mas o Castro Agencia 45 personalidades online Eu vou dizer a minha opinião Porque é que tu resultas Esta é a minha opinião Falas de um tema que é fácil De chegar às pessoas que é o sexo Falas de uma forma liviana Mas ao mesmo tempo Que consciencializas as pessoas Ou seja Não és tipo O banco a cá falar Sim Não é verdade Estás ali porquê É verdade Eu gostei da referência do banco Não é isso E como estás a falar de uma coisa Que as pessoas se reveem Ou já Mesmo Até podes ser virgem Mas reveem isto Porque já tiveste Fantasias sexuais É fácil Aquele clique é fácil Sim É um conteúdo divertido De se ver Não é aborrecido És uma rapariga gira Interessante És minha amiga Exato Quantas vezes Desculpa estar a partilhar contigo isto Mas é que eu sinto Tu és minha amiga Quantas vezes Quantas vezes Desculpa As pessoas dizem-me isso Nas mensagens no início Desculpa estar a partilhar isto contigo Porque a tua expressão É tão genuína Que transparece a tua personalidade Mas não tenhas dúvida Não tenhas dúvidas Que para qualquer pessoa Que está agora a começar Nas redes sociais Com conteúdo Tu saberes Eu sei Eu se falar de sexo Numa ilustração A tua ilustração Vai ter imensas partilhas Sim Eu se falar de ansiedade Vai ter imensas partilhas Eu se falar Que ontem Tipo Tive mal Estás a ver Vai ter partilhas Mas se eu falar De uma merda qualquer Que eu quero Que foja Estes topos Principais Já não vai ter Mas é por isso Desculpa Não Ias Isso tem a ver com Aprendi com a Ani Tem a ver com o tipo de conteúdo Tu tens o conteúdo De topo de funil Que é esse que Tipo Qualquer pessoa se identifica Depois tu tens o do meio E no teu caso Tu não vendes Que eu saiba Tu não vendes nada Tu não vendes nada Tu não tens um produto à venda Ou tens Já tive Tiveste as ilustrações Não eu estou a dizer isto porquê Porque o topo de funil O funil é isto É tipo Tu tens conteúdo Que é aquele catchy Que é isso Falas de ansiedade Toda a gente se identifica Falas Pronto Depois tens o do meio de funil Que é aquele em que tu já estás A dar mais de ti A falar de ti E depois tens o outro Que é o de venda E é assim Atenção Eu sei isto Mas eu na verdade Não faço isto de uma forma Muito consciente Tipo vou fazendo Vou fazendo também Em função do que Está-me a fazer sentido Naquele dia Porque A minha produção de conteúdo É muito É muito como eu Que é É muito genuína Tipo Estou a sentir Que eu preciso falar sobre isto Ou porque me aconteceu Ou porque vi qualquer coisa Sobre isso Ou porque ouvi uma história Ou porque tenho um caso Em que estou a acompanhar E a pessoa fala-me sobre o tema Ou porque aconteceu alguma coisa Como agora O caso da Do outro Jovem Que disse que Violou a rapariga E não sei o que Faste simpática Com o teorema Pronto Jovem ele é Jovem ele é Jovem e Idiota Exato Estou a ser simpática Estás a ser simpática Merdas Merdas Simpatia Vamos passar para as perguntas Mas isto Isto tudo para dizer que A minha produção de conteúdo Acontece também Um bocadinho Consoante aquilo que está A ressoar-me Sabes que está a ressoar Tanto que às vezes Lá está Quando pedem conteúdo Sobre maternidade E eu já disse isto Pessoal Não me levem a mal Mas não sou eu a pessoa Isso não me ressoa Agora rimei Não me ressoa Porque eu Não sendo E atenção Eu não tenho que viver tudo Para falar tudo Há coisas que eu falo Que eu não experienciei Fica aqui bem claro Mas É verdade Estou a abrir As possibilidades que existem Para as pessoas Verem Mas tu dizes isso Que é diferente Digo o quê? Tu dizes Pelo menos é a ideia Que eu tenho de ti E acompanho o teu trabalho Até bastante Sim, mas diga isso O quê? Quando não estás confortável Numa situação Ou quando um Quando não domino Exatamente Exatamente A minha opinião Não percebo Ponta disto Mas estamos na internet É o que estás Que faz Fudei-vos Mas calhar A maternidade É uma coisa muito pessoal Sobre determinados tópicos Tu podes ir investigar Sem dúvida Mas lá está Mas eu tenho que sentir Genuíno interesse Eu não tenho Atenção E volto a dizer Não é porque eu não quero ser mãe É porque neste momento É uma cena Que não Está completamente Já está a começar A ficar muito tempo Não está? Olha Mas é aquela cena Que eu te disse É a bandeira que tu pegas Tu pegas numa Duas bandeiras Que são importantes E continuas a pegar nelas Pegas super bem nelas Mas quando uma pessoa Se mete em várias coisas Lá está Depois também perde Essas cenas noina Que tu tens Pausa para xixi Mas o sexo É uma cena Primitiva Suja Não é tipo Porque agora Eu vou agarrar-te com calma Para não te magoar Eu e o Francisco Já tivemos uma conversa Sobre isso Já num podcast Que foi o sexo É das coisas que Ao longo do tempo Pouco se alterou É verdade Até foi o que tu achou Que meteste de dildos De há 3 mil anos atrás Sim, sim, sim Ou seja Já naquela altura Havia mulheres Que se sujeitavam A snaita A esfregar-se em pedras E estamos de volta Então se se esfregam Em cantos das mesas É isso, é isso Cantos das mesas Ou seja Mas é isso O sexo é uma coisa Que tu Vamos de posições Mais populares Missionário de 4 Já existia naquela altura De certeza Ah sim Há 4 mil anos atrás Tu tens desenhos Que mostram isso Sim, sim, sim Eu vi uma cena Depois metemos Na descrição do YouTube Para quem quiser ver Que eu tenho que procurar Que é um canal De YouTube Que vai tipo Pesquisa bad merdas Que fez tipo O início do Kama Sutra Ah, que giro E tipo é uma cena Que já existe Há milhares de anos Ah sim, sim, sim E a tensão Que o Kama Sutra É muito mais O Kama Sutra É muito mais Do que um livro De posições sexuais É que ele tem toda Uma ideologia De vida E não sei o que Há uma série Muito fixe De Netflix Que é Love and Sex Around the World Já viste? Que é uma Uma jornalista Que vai a vários países Pesquisar A história da sexualidade E como é que as pessoas Ali veem o sexo E as ilustrações japonesas Exatamente Elas têm um martelo Exatamente Mas é isso Eu vi Eu acabei de brincar A sensação 40 e tal minutos No final Sabe o que é que eu pensei? De ver merdas Que há 5 mil anos atrás Desenhavam nas paredes E disse Sabe o que é que eu pensei? Sou o Virgem Mas tu viste isso Espera aí Viste essa série que estamos a falar Não, não, não Estou fora do Ah Ok, não Mas vocês veem esse episódio Em japonês É É muito hardcore Não, mas eu sei Que o cara de japonês A nível de rirot Quero aprender De uma vez por todas Como é que se tem uma pilinha? Uma pilona Não, mas porquê Eu tenho uma pilas? Vão brincar A minha arte é diferente Não fica Não, não Eu confendi Quando falo mal As tuas pilas As tuas pilas Não, não Estamos de volta Já estávamos Já estávamos E agora Vamos fazer uma coisa Que é Para terminarmos o podcast O joguinho é a seguir Mas agora Vamos só responder A umas perguntas Dos nossos patronos Estou a brincar Olha aí As nossas dianas Não As nossas Para já ainda podem entrar Aqui ainda podem entrar no Discord Do link Está na descrição Quem quiser entrar Pode entrar E é uma cena mais friendly friend Conhece-nos melhor Falamos Estamos ali Nós vendemos os vossos dados À Google Olha Então podemos começar Com umas perguntas Aqui há uma pergunta Que eu achei super interessante Ai, para Deus Que é Foi a Maria Perguntou assim Duas de cabeça Fulminantes após o orgasmo É normal É recorrente Mas não frequente Desculpa, desculpa Não foi assim Duas de cabeça Fulminantes após o orgasmo Normal É recorrente Mas não frequente Enxaquecas do lado esquerdo Que depois duram Umas largas horas Após o clímax E durante o clímax Bem Isso parece-me uma questão Até mais médica Do que outra coisa Mas é assim Diz-se muitas vezes Que Para as mulheres Darem a desculpa Arrebentar Qual delas Exatamente Ambas Esta aqui também Pronto E pode acontecer Que Em algumas pessoas Não é a primeira pessoa Que eu ouço dizer isso Que tem dores de cabeça A seguir E quem tem tendência Para enxaquecas Portanto tem essa Vasodilatação muito facilitada Pode ter a ver com isso Mas eu acho que isso é É caso para consultar O médico também Porque não Não é normal Opa Sabes Eu digo isto tantas vezes Para mim Mais do que a palavra normal Eu acho que normal é aquilo Que mais me perguntam Sobre o sexo Não é saudável Pronto Saudável ou adaptativo Ou construtivo Eu digo isto de montes de vezes Porque as pessoas Toda a gente Tem muita preocupação Sobre se é normal ou não Será que eu faço isto É normal Eu sinto isto É normal Quando estás a falar De sexualidade E de relacionamentos Pá Compreendo Maria Médico Então vamos continuar Com o é normal Pergunta É normal haver pessoas Com ereção Mas em que o pênis Fica apenas rijo Não levanta Apenas ejacula Por masturbação Todas as restantes Opções sexuais Acaba por perder A ereção que existia A pessoa em questão Diz que sempre foi assim E não o vê como problema Está aqui várias camadas Que foi a Shreem Que perguntou isto É que há várias camadas mesmo O facto de ficar Eretos Mas para baixo Pode ter a ver Com o desvio Porque os pênis Não são todos iguais Vocês sabrão melhor que eu Que têm pênis E já vi muitos Já viste muitos Pronto Possivelmente mais do que eu Não De longe mais do que tu Como é que tu sabes Apá Porque é assim Balneários Balneários Porque é tanta pila Que já vi Acredito Sabes lá Se a Tânia não faz Aquelas orgias Com 300 pessoas Não faço Pois Não faço Pois é que eu posso Ter essa afirmação A dizer Já vi mais com a Tânia Não faço Mas não havia problema Nenhum Atenção Não havia problemas Nenhum Se tu já tivesse visto Mais do que eu Do que tu Exato Mas não Não vi mais Do que não Voltando à questão Voltando à questão Então O facto de ir cá para baixo Pode ter a ver De facto Com a direção Do próprio pênis Da mesma forma Que temos algumas Viradas para terminar De um lado ou para o outro Ou mais curvadas Para cima Pode acontecer Eu por acaso Nunca Nunca contactei Nem Me falaram De nenhum caso do género Mas eu acho que pode ter a ver Com isso O tamanho não pode ter a ver Se for muito grande Pesar mais Sim também pode Também pode Bem observado Se for aquele cabeça Cogumelo Que estás a ver Parece um maldito A banar a cabeça Pois ela faz isso Ela tem um vídeo Que se chama Pilumância Em que ela fala Precisamente A pilocumelo É um teste Capitulo agora Porquê Parece que falamos isso Mas ela tem Vamos passar então Não acabei de responder Ainda falta a parte De ejaculação Desculpa Em relação à ejaculação Existem muitos homens Que falam E mulheres Que pronto Heterossexuais Que têm sexo Com homens Que falam desta questão De ele só se conseguir vir Com masturbação Pronto A verdade é que Não há nenhuma mão Como a tua Não há Não há É assim As outras fazem coisas diferentes Fazem Fazem coisas interessantes Não há nenhuma mão Como a tua Mas não há nenhum toque Não há nenhum Tu é que sabes bem Qual é a pressão que precisas A velocidade que precisas E há homens Às vezes não é Tem a ver com a pessoa Agora se a pessoa Não vê isso como um problema Há mulheres que só se conseguem Vir sempre na mesma posição Isso é um problema Não Mas não necessariamente E há quem só consiga Vir-se mais devagarinho Mais depressa Olha Há mulheres que só consigam Com oral Só conseguem Se elas estiverem A masturbarção Ao mesmo tempo Por exemplo Eu Isto aqui Há uma posição Que se É tipo É mesmo para o fim Porque senão vai ser logo Se no início da foda Tivemos a foda Ui Ui A foda de quatro Logo Tipo Já foi Já porque Não sei Fico tão chitado Visualmente É muito fixe Adoro Não aguento Obviamente Se trocarmos E está-se bem agora Se for logo no início Já fomos Amigas Fugiu Fugiu Deixando-se A balharia limpo Ah Muito bem Muito bem Fogo em saber O death grip Ou seja Não há mão como a tua E sabes o posicionamento Para os homens Desensitiza um bocadinho O pénis E portanto Perde sensibilidade Noutros contextos Porque é muito mais apertado Ah sim 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 De inserção Sim sim É verdade Sabes que a masturbação É também Um espaço De treino Incrível Precisamente por isso Para que tu possas Por exemplo Tendo essa consciência Do que tu estás aqui A dizer Que é verdade Para que possas E as mulheres igual Alternar Não fazer É muito bom Diversificar estímulos Há mulheres que têm medo De usando uma brincadeira destas Depois nunca mais conseguirem Por exemplo Com uma parceira Com uma parceira E não é verdade Ou seja O interessante É que tu Durante a masturbação E no sexo também Diversifiques Em vez de usar sempre isto Às vezes usa isto Às vezes usa a mão Às vezes roça-te no canto da mesa Às vezes Quem nunca Que tira a primeira bocada Quero dizer a esta pessoa Muito sério Experimenta com a outra mão É estrangeirinha É estrangeira Não é? Exato Vai ganhar aquilo Ou a mão de baixo Não Isso é outra coisa Não é experimentar com a outra mão Porque não deixas de ser tu A controlar aquilo Ele não vê que um problema Se calhar não vai fazer isso Não deixas de ser tu A controlar aquilo Mas é um estímulo De certa maneira diferente Exato Desculpa Não Foi eu a que peço desculpa Por terem que me dê Não Eu é que peço desculpa Pelo amor de Deus Não Eu é Muito cordiais aqui Então é o seguinte Tânia Sim Tu Sim És uma montra de dildos Mas é o que tu faz Tu mostras muitos dildos A pessoas Podem usar estes Não é dildos Vibradores Vibradores Sugadores de colitórios Sim E tu mostraste um Aí há pouco tempo Que eu grisei-me boé Até escrevi uma merda sobre isso Que tu mostraste Sim Para não especificar a tua pessoa Mas que gostei da forma Como tu Sim Estavas a vender o produto Que dizias que fazia maravilhas Certo Que é o Que sugava o colitó Satisfyer Até que ponto é que isso não pode ser batota para os homens? Nós homens Então Como eu já disse na minha página muitas vezes E volto a dizer Que ela já disse isto? Que não é batota? É uma boa pergunta Já não Já fizeram essa pergunta? Desculpa se já não estou Não é uma questão frequente Não só É uma questão frequente Não só o satisfatório Mas os brinquedos em geral Os homens sentem-se Extremamente Os homens Estou a generalizar Obviamente Não todos Tem muitas histórias de homens Que compram eles próprios Para oferecer E para usar em casal Pronto Mas há muitos homens Que se sentem intimidados Porque efetivamente Isto é real A tua pila nunca vai fazer O que faz um sugador Ou o que faz um vibrador Mas repara Não é suposto Porque não São coisas Olha voltamos à história da casa São divisões diferentes Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Um vibra Isto Repara numa coisa Ninguém tem tesão A olhar para isto Isto não tem toque Fala o microfone Isto não tem toque Isto não tem cheiro Isto não tem voz Isto não tem nada Então para aí Se ligar assim E meterse em bluetooth E desce para ligar ao spotify Nessa merda Como é que era? Não Isto não é humano Não é? Não é humano A Tânia está a brincar Com o brinquedo A brincar A pegar no brinquedo A bater assim na medida Quem não estiver a ouvir Exato Não, mas é verdade Porque imagina Olha Isto aqui também é verdade Que é Obviamente vamos tentar Desconstruir esta ideia Que é Uma mulher Pode comprar diodes E pode comprar isto e aquilo E experimentar E fazer coisas novas Na sua sexualidade Mas se um homem Comprar Tipo uma Uma cuninha falsa Por exemplo A vagina da Até que ponto é que isso É que Ainda hoje em dia É um bocado tipo Creepy Olha o gajo é meio creepy O gajo não consegue foder O gajo visto aquilo Estás a ver? E o estigma Começa a ser ao contrário Ok Achas é que é para o homem Sim Uma coisa é certa Há muito menos brinquedos para o homem Isto é real Muito menos coisas para o homem É muito mais limitado E é creepy Tu viste no direto do Nogueira Que ele tinha lá uma Viste isso? Sim Vive É que parecia uma cena de uma criança Sim É assustador Sim É assustador porque Não tem o tamanho Estás a ver se certo Não tem tipo Sim O que é assustador é que muitas vezes Há uma infantilização desses objetos Ou seja Aparecem vulvas de crianças E isso pode ser Sim 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 A que eu uso A que eu uso De modelo anatómico Olha A que eu uso de modelo anatómico É uma vulva É uma vagina masturbatória Ok Eu ia perguntar É é é É uma vagina masturbatória E tem anos E tem vagina Só que tem um ar mais real Porque tem os lábios internos Mais carnuditos Não é aquela Pronto Mas isto não é batota Porque isto é outra coisa E que é incrível Para nós nos explorarmos sozinhas Inclusive em conjunto É o tal boost Que eu falo sempre Por isso Não se sintam ameaçados Porque Vocês são parte da cena Além que tens brinquedos Para usar a dois Eu gostei da maneira Como ele fazia Ele disse Isto não é batota para os homens Ou seja A preocupação dele Está no prazer da mulher E a maior parte dos homens Creio eu Os homens não Sim, sim, sim Eu como disse Que é batota para os homens É se depois também não Imagina isto Este cenário Que pode acontecer Para falar-te então Estás com pressa Porque a grande parte dos homens Recusa a utilização de brinquedos Porque a preocupação deles Não é o prazer feminino Mas eu acho que também Muitos têm a ver Com terem receio De não serem eles Os únicos provedores de prazer Exatamente Porque E isto é o tema Em que nós não tocamos Porque a educação sexual Vem da pornografia Tradicionalmente Vem da pornografia E não só a educação sexual Mas a própria educação Para as relações É feita Tendo como base Uma sociedade machista E patriarcal E obviamente Que depois existe Essa pressão Atenção Vocês vivem E eu falo muitas vezes Das problemáticas Que as mulheres vivem Pelo machismo Mas vocês também Têm várias E uma delas é esta coisa Da performance no sexo Porque eu tenho que sempre Estar ali E enfermir Com uma barra de ferro Tu não nos acompanhas mesmo Isto não foi É tudo mentira Não é nada Mas é verdade isso E que o homem tem que estar Sempre pronto Exatamente Não queres Quantas vezes Eu já ouvi isto Ele não quer sempre Quando eu quero Mas porquê que ele tem que querer Sempre quando tu queres É verdade Esta assunção De que vocês têm que estar Sempre pau feito Pá Não Sabes que já me disseram Uma merda uma vez Que eu levei mesmo a mal E foi uma pessoa Não era namorada Mas tipo Andávamos já há algum tempo Há três ou quatro meses Que eu andava meio nervosa Andava ansioso E pá A minha líbia estava em baixo Sim sabes que a ansiedade É super inimiga do desejo sexual A minha tipo Eu não conseguia E pá E estar a foder por foder Tipo não é uma coisa Não é verdade Não é uma cena que me satisfaz Juro-te Eu entro foder por foder só E masturbar-me Eu prefiro tipo Masturbar-me Certo O que é que fez? Estás numa lá Não concorda Ele concorda Ele concorda Ele assina em baixo Eu tenho que ser Eu tenho que estar empinhado naquilo Tem que haver um investimento meu naquilo E houve uma rapariga Que teve comigo Que além de começar Ou seja Além de ter dito Que eu estava-lhe a meter Bichinhos na cabeça Que ela já não era sexy Ou isto ou aquilo E depois Irrita-me isso Tipo eu não disse isso Eu nunca te disse Que era por tua causa Tu estás a Insinuar que é por tua causa Ou seja O problema aqui já Não sou és tu Ou seja Eu estou mal Mas não Tu passaste De estar mal Centraliza para ele Sim 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 E mudaste completamente Invertaste isto tudo E agora já nem estamos a falar de mim Estamos a falar de ti Sim 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 Eu não queria Não quero Esta semana Está forte Mas para mim também Porque eu fiquei ué Porque há dias que eu não me apeteço Ou me apetece estar na minha A jogar pés Não me apetece Do que fazer mais nada Percebo-te perfeitamente Mas porque sou homem E porque gosto de foder Tenho que estar sempre pronto para foder Mas não De todo De todo Eu acho que isso Olha Esse é capaz de ser Em termos da sexualidade E Dos aspectos que vos prejudicam a vocês Ao nível do machismo Esse é um deles E isso O não poder é manifestar As vossas emoções Porque se não São umas meninas Sendo que menina é visto como mal Que é tipo Choras como uma menina Portanto Tudo isso Nunca me viram a ver o Titanic Que eu choro Para ver a rainha Por isso Por isso sim Essa é uma das coisas Que tem que ser desconstruída Porque não Não tem Que está sempre pronto Não não tem E depois esta centralização No pênis Que é tipo Se o pênis falha Ai meu Deus E depois é uma coisa Que nem sequer está Tão no vosso controle Tipo Então é do género Ai meu Deus Uma coisa que eu não controlo Pode falhar Portanto eu vou com esta Ansiedade Que pode falhar Eventualmente vai acontecer Mas sabes o que é Que é uma sociedade igualitária Diz-me É quando isto O marketing disto É feito também para o homem Ah Para brincar no rabino Mas então Olha O que eu mostrei com o Anson Era Sim Um brinquedo De estimulação de próstata Mas isto é feminino Um brinquedo feminino Não não mas repara Este aqui Também podes brincar com isso Se eu quiser Se eu quiser Olha 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 lá Isto não pode ser incrível no rabo Parece Parece um sundae Mas é verdade Está bem na câmara Olha Parece que está Fazer o cream A parte de cima do sundae Isto no topo Aquele botão de rosa Falei naquele episódio Gosto Gosto Está giro Está giro Está um bom momento Está um bom momento Espera aí Este aquece também Ele é mesmo incrível Ele aquece Portanto esta parte Que supostamente vai ser colocada Ou na vagina Ou no Ange Pode ser aquecida Gosto E esta parte redonda Aqui vibra também Vibra Ok Então é aquele vibrador típico Aqui em cima Sim É a varinha É a varinha Exato É assim que chamam Para perceber o boé disto Olha fala Isto dá para a massagem Não Eu acho que Antes chamavam Havia vibradores na lá Reduta à venda A chamarem-se Massageadores faciais Juro Isto é real Isto é marketing Isto é real Massageador facial Porque ai meu Deus Vou comprar um vibrador Que horror Por isso é que existe Agora uma tênue graça Para dizer Meninas Meninas e meninos E pessoas A tênue graça É de mudar a sexualidade Em Portugal Ah mas já está a acontecer Claro Eu acho muito bem Eu acho muito bem Não mas tudo que ficámos Para trás com o estado novo Tu vais levar-nos para frente Olha mas queres saber Uma cena que Foi olha Foi a vez que eu vi E eu não gostava Se eu dizia-te Foi Quando eu vi que Tu realmente Tens aí uma cena Diferente Foi Eu até falei contigo Sobre isso Foi quando alguém Uma gaja E quando eu digo gaja Não é sentido pejorativo Sim Rapariga Sim Numa Numa live tua Fez-te uma questão Que foi O pênis do gajo Que eu estou agora Sim Tipo Ou é muito pequeno Ou estava mal habituado Sim 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 E depois corrigiram-te Porque tu falaste E falaste de uma forma Ah exato E corrigiram-te E tu Tiveste Eu não vou dizer humildade Mas tiveste aquela capacidade De aceitar E dizer Ah realmente isto é Tem razão Tem razão Eu acho que foi Que é tipo O clique para mim De tu realmente poderes E mereces tipo A cena que tens Se tu não fizesse isso Eu ficava tipo Ah esta é mais uma O gastro cancelava-te Sim Exato Cultura do cancelamento Mas sim Porque tive Porque tive Porque tive Efetivamente É assim Tive mal isto é Isto não foi numa live Foi Eu fiz um post Que era Os melhores fails do sexo Fails Que era precisamente Para desmistificar Esta coisa do sexo perfeito Em que acontece tudo perfeito Então as pessoas Mandaram-me histórias E havia histórias incríveis E uma delas era essa Precisamente Que tu estás a contar E foi uma das que ganhou Porque depois as pessoas votavam Foi uma das que ganhou E eu disse Olha foi esta que ganhou E sabes que é engraçado E eu até disse isso depois Eu quando vi que aquela ganhou Ou foi qualquer coisa Eu pensei Epá Não curto muito desta história Mas nem identifiquei logo Porquê que era E disse Mas eu não disse Que tu veste de mala Não não Eu sei Estou só a contar Como é que aconteceu Eu sei Eu percebi perfeitamente O teu feedback positivo até E depois me disse Não isto não está correto Porque se alguém dissesse Ela tinha uma vulva horrorosa Ou então era eu Que estava habituada A uma vulva bonita Eu ia ficar profundamente Ofendida com isso Não isto não está correto E pedi desculpa A quem tivesse ofendido Disse que tem toda a razão E está mal Já mas é isso É que tu É que Eu acho muito bem E pá E já disse várias vezes Acho muito bem Que a mulher seja mais ouvida Durante muito tempo Foi o homem Agora É bom que a mulher seja ouvida Mas é bom também Que se criamos Uma sociedade igual E mais justa Que não se feche Os olhos Para os outros temas Mas que Peraí Qualquer coisa a acontecer Na câmera Está a piscar Mas é isso Eu acho que Eu não estou a dizer Tiveste mal Tiveste muito bem Eu percebi Mas como estás a falar Uma coisa tão 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 banal E tão leve Como é O facto de uma pessoa Ter o pênis mais pequeno Por nem na tua cabeça Nem sequer Mas estiveste A serão depois Friais Eu acho que isso é Ótimo E sabes Quando eu recebo Críticas Às vezes O tom das pessoas Imagina Às vezes o tom das pessoas Faz-me espernear Tipo assim com esse Ah o quê Tal Coisa Mas depois Quando a pessoa Faz o Aliás Não foi uma rapariga Que me criticou Foi um rapaz até Eu sei que tu disseste E foi um rapaz E ele começou a crítica Precisamente a dizer Que olha Eu gosto imenso Do teu conteúdo Siga atentamente E por isso mesmo é que acho Que isto que tu disseste Não vai ao encontro Daquilo que tu acreditas Foi bem construído Não foi tipo Oh sou estúpida Não sei o quê E eu acho que por essa razão Mas a tua reação Teria sido parecida Se a dele fosse Mais agressiva ou não Se calhar tu liásse Não publicamente Não publicamente Ou seja Não ia dizer Publicamente Zangada Não claro Claro Lá está Mas o output Disse Sim Reconhecerias Reconhecerias o erro Publicamente Isso é ótimo Por isso é que as críticas Têm que ser feitas a si mesmo Tem que ir ao discurso Epá E nós já temos Quanta 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 Faça um Dez É Epá Epá A nível de pergunta Tem aqui outras masais Que são estúpidas Que não fazem sentido Essas pessoas Essas pessoas sabem quem é que eu sou Ou fazem Sabem Podia ser só tipo Ah vai-me a ser que só Algumas fazer perguntas Não por exemplo Tens aqui uma Estou tentando gravar Mas tens aqui uma Que é completamente estúpida Que é Foi o Pedro Um gajo qualquer Os homens devem provar O seu próprio seme Antes de um deito Para ver se está bom de sal Isso faz sentido Isso faz sentido nenhum Isto faz sentido nenhum Olha mas já provaste Hã? Hã? Não mas eu não Mas olha Num podcast que tivemos aqui Num podcast que tivemos aqui Provei no podcast Eu disse que Sou daquelas pessoas Que se Rapariga tiveram fazer oral Isso é claro na boca Não tem problema De ir mamar na boca a seguir Era aquele liguadão Estás a ver? Não, mas eu não me disseste isso Eu não disse assim Se calhar porque isto É muito gráfico Como é que eu disse? Já vou Mas não tens esse problema Certo, certo Ah então já provaste Sim mas não Não te vejo Não te vejo Vem para a boca Vem para a minha boca Não faço como fazem Tipo a provar vinhos Está temperadinho este Está maturado Está aqui há 3 meses Óbvio, óbvio, óbvio Não mas acho que é interessante Que Porque há muito essa coisa De dizer Eu não Eu não sei Pronto Acho muito bem Que saibas o teu Sabes que é interessante Uma coisa que eu achei Bem interessante Eu sempre pensei que é Eu hoje em dia Eu posso ser uma pessoa Curto dela Que não estou à procura De reconhecimento Hoje em dia Estás a ver? Mas porque antes fazias isso? Ah mas antes ouvia isso Cheguei a dizer Ah pá também Só te falas com esta pessoa Aqui Na altura que eu era Estava a começar Na ilustração Porque hoje em dia Posso falar com quem eu quiser Ah porque sentes Sim Já ninguém vai dizer É pá porque Não Porque Olha Olha eu falo com quem quero Porque já ninguém me vai dar Obviamente que Há estatutos Não é? Mas a nível De público que eu tenho E isso tudo Eu já me sinto confortável Para falar à vontade Publicamente Eu sinto Isto já está a gravar outra vez? Eu sinto isso Em relação a Por exemplo Pessoas que comentava Os posts e não sei o que E pensava assim Ah este pessoal vai achar Que eu estou a dar graça Ou que estou aqui Para ver se me partilha a mim E agora não Porque tipo Eu se calhar já tenho Mais seguidores que aquela pessoa Portanto eu estou Eu estou a elogiar Porque és no início E já na altura era E já na altura era É assim não quer dizer Atenção Há o networking Tu sabes que há pessoas Que se te relacionares com elas Estás já mais longo Mas é verdade Há pessoas que se tu te relacionares Atenção Eu não me relaciono com ninguém Que eu não gosto E efetivo De verdade Para nada Mas Olha A Annie por exemplo A Annie de quem estávamos a falar Nós temos uma Uma parceria de vida Que no trabalho Também resulta super bem Portanto Nós muitas vezes Em Instagram E nem é pela questão Dos seguidores Nós agora já temos Uma diferença Grande de seguidores Mas A minha parceria com ela É um networking No sentido de Não é de crescimento De followers É de Esta gaja está a dizer Coisas com as quais Eu concordo E esta gaja também está a dizer Coisas Nós meio que somos Uma dupla Pelas gajas Só que em frentes diferentes A minha cena é Mais a sexualidade E a dela é tipo O empoderamento feminino Através da tua carreira Do teu trabalho Mas não deixa de ser Uma relação profissional também E eu acho que Teres boas relações profissionais É super importante Mas não é para o like Que não é para o share Sim, mas eu rio Só vou dizer porque é que ele se riu Porque Percebes? Porque Eu disse há uns tempos atrás A semana passada A semana passada Veja, eu gasto os factos A semana passada Segunda-feira Porque eu não consigo Falar com pessoas Só porque sei Só para lhe ter favores Isso não Isso também não Isso também não Só para Não Eu não Olha Eu não vendo Produtos nos quais Eu não acredito Eu não Por exemplo Publicidade E já te disse isto também Acho eu Eu já tive Muitas propostas De parcerias Que eu não aceito Porque eu não consumo aquilo Qualquer Qualquer Brinquedo sexual Que te mandem Tu antes de o promover Tens que o experimentar Não, não é isso Mas devias Quatro orgasmos Só preciso Quatro orgasmos Para o brinquedo Antes de o promover Os brinquedos Eu gosto imenso Da loja Eu gosto imenso Das raparigas Não das raparigas Que eu não as conheço bem Mas o trabalho Que elas desenvolvem Forma como abordam A própria página Da Cupido Agora estou aqui Desculpem Não era para Passar a vontade Pronto A própria página Da Sexshop É incrível E por isso Eu sou parceira Tanto Que pronto Se calhar Já trabalhei com outras pessoas Que agora não fazem tanto sentido Precisamente por isso Porque trabalho Com marcas E com coisas Que estão alinhadas Com os meus valores Por isso é que já disse Que não Há muitas parcerias Merdas que eu não consumo Eu não vou publicitar Uma coisa que eu não consumo Café Eu não bebo café Eu não vou publicitar café Não me interessa Que são X Juro-te E mais uma vez Eu depois digo estas merdas Penso Porra parece mesmo Estou aqui numa Madre Teresa Mas não é isso É mesmo real Eu não quero Ganhar um dinheiro Que eu sinto Que é tipo Estou-me a corromper Isto não sou eu Isto não me representa E isso tira-me o sono Mas por exemplo Isso tira-me o sono Juro-te Já não é Imagina Sei lá Eu não Eu odeio sangria Acho que é a vida Mais nojenta A face da tela Não é nada Se uma pessoa Se uma marca de sangria Vier falasse Que me insalha Publicita Como tu falas muito de álcool Temos esta sangria aqui Para tu fazes publicidade Como é uma cena Que está dentro Daquilo que eu gosto Que é esta Que é apanhar Bumadeiras Eu obviamente Mas eu não teria Acho que não me estava A defraudar Pronto Acho que isso também Agora vai de cada um Claro Mas eu percebo E até as parcerias Que a Tânia fala Quer dizer O café não seria Já houve também propostas De carros de aluguer Eu não tenho carros de aluguer Eu tenho carro Tipo E nem é de carro agora Mas acho mesmo Que devias adotar Aquela política Em relação aos brinquedos Isso é que é genuíno Não Atenção A grande maioria Usem nuance 10 Na copia do sex shop A grande maioria Dos brinquedos Que eu mostro São brinquedos que eu uso É o caso deste Pronto Agora Há brinquedos Que me são emprestados Que eu vejo Como é que funcionam Falo deles Ok E falo De uma perspectiva Mais descritiva Mas também é verdade Como tu nunca Dás aquela coisa pessoal Pois Ai usem Porque eu uso Tu não fazes isso Com nenhum Portanto é igual para qualquer Tu na verdade Podias não utilizar nada Não Mas também calminha Que eu também gosto Não é calminha Sim sim E tu admites isso Mas podias Não admitir Nunca sugerisse Que é que utilizavas Então não há mais Nenhuma pergunta interessante Que o pessoal Não é interessante Não é interessante Mas tem aqui coisas Que não fazem muito sentido Perguntar à Tânia E falamos do tema da semana Que já vai ser velhinho No domingo Queres falar sobre isso? Não sei Vamos falar sobre isso Para fechar agora A publicação Perguntaram Ai Sim Então Olha Vou dizer que Foi uma coisa Que mexeu muito comigo Especialmente E eu acho que foi mais ainda por isso Ou seja Pela gravidade da situação Obviamente Mas por ter coincidido Com o dia Em que o projeto Lei das nudes Vai à assembleia No mesmo dia Ou seja Estava naquele Ai que cena Conseguimos Não sei o que Estamos a mudar o mundo Estamos a mudar mentalidades E de repente À noite Há um gajo Que diz Numa live À boca cheia Que violou alguém Não é? Que violou uma mulher E mexeu muito comigo Fiquei mesmo Muito em baixo Por tudo o que significa Esta declaração Por Independente É que é assim Ok As autoridades agora irão Averiguar Espero eu Se de facto isto aconteceu ou não Mas O ter acontecido É gravíssimo E o discurso Mesmo que não tenha acontecido É gravíssimo igual Exato Porque é representativo De tudo aquilo Que eu trabalho contra Não é? Que é Que é o machismo Que é esta superioridade masculina Que é esta posse Sobre o corpo feminino E a impunidade Exatamente Portanto Pronto E entretanto já me Também já me manifestei Sobre isto tudo E E fiz um posse Há pouco sobre isso Que estava a bombar Quando eu vim para aqui Estava mesmo a bombar Porque as pessoas estavam Pronto Porque é muito Porque é muito É muito visual Que é tipo Ah eu nunca Exato Eu nunca 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 E de repente Tipo não tens dedos E quantas mulheres Estavam ali a comentar É que isto é mesmo grave Se fosse uma neta Diz A inclusão social Minha vida Olha É por favor dos handicaps Está bem? Mas olha uma cena Mas olha uma cena Sabes que acontece Boé Boa A gente está sempre a desviar Acontece Boé A ver pessoas Imagina A sexualidade é um mundo Muito abrangente Porque quase todas as pessoas Serão seres sexuais Então Falava há pouco da maternidade Mas tu tens muitas outras coisas Olha mas não estás a falar Das pessoas trans Olha mas não estás a falar E atenção Eu abranjo estes públicos As pessoas idosas Os as idosas E as lésbicas O sexo entre lésbicas E o sexo entre homens E o sexo em E vamos lá ver uma coisa Vou brincar amor Foi tipo Eu sei Agora a resposta não é só para ti Mas tocaste-me um nervo Há pessoas que precisam de ouvir isto Então me falta achar o João Paulo Porque Porque a verdade é que Sabes porquê Sabes porquê que isto é um nervo também Porque é outra coisa que me custa Porque também toca aqui E o meu Fogo bem Eu não estou a conseguir ajudar toda a gente Mas não dá Mais uma vez Para já porque há situações Em que não é o meu lugar de fala Não é Não é Se eu não sou Uma mulher lésbica Que não sou Eu não tenho O conhecimento de causa Que eu acho que é necessário aqui Para falar das peripécias Do sexo entre mulheres Se eu posso entrevistar mulheres Posso Mas Sabes Não é o meu lugar de fala Eu não sou uma mulher trans A mulher trans Saberá Agora Eu vou trazendo Eu vou trazendo essas temáticas Através De outras pessoas Tipo O Paulo de Amor Trouxe os Ramboia No No confinamento passado Trouxe Uma mãe Trouxe Sabes Trouxe uma rapariga com Com deficiência também Que é a Catarina Tem uma página brutal Aquela Que há uma mulher Espécie rara Ela é incrível A Catarina Eu adoro o trabalho dela Estás a ver Não é o meu lugar de fala Mas eu quero Que se oisse a falar sobre isso Então eu trago a pessoa Agora Eu de facto Não consigo chegar a tudo E nem quero Porque quando tu tentas Apagar 10 fogos Tu não apagas nenhum Sabes O meu sucesso Também vem Do foco Naquilo que Lá está Que me ressoa Que tem a ver Com as coisas Que estão a vibrar A vibrar A vibrar Em mim Neste momento Não dá para responder A todas as necessidades Ainda assim É bom sinal Porque as pessoas Estão a ver a minha voz Como Olha eu gostava Que desses voz À minha causa Mas eu não consigo Chegar a toda a gente E sinto essa pressão Sabes Sinto também Que eu ouvi um rasponete Agora Mas não é Não são lisas Não tem nada a ver contigo Aliás A minha efusividade A dizer isto É mais Por aquilo que eu sinto Quando alguém Não tu Quando alguém me pede isso Do que para ti É tipo Pessoal Eu gostava Mas eu não consigo chegar a tudo Sim Mas voltando agora Voltando agora Ao tema central Não sei se vamos conseguir Vamos Acabou as piadas Aliás Este tem um assunto bastante Quer dizer Dá para fazer piadas Mas não convém Nesta altura Sim Apesar que Para mim O tempo é relativo Sim E logo tu Que tens um humor super Mas não consigo Neste aspecto Não consigo Mas olha Mas interessante Porque sobre isto Que se passou Ontem Há dois dias Ou há três O Will Smith Há uns anos atrás Uma cena muito interessante Quando o filho dele Estava tipo na berra Por ser um bocado estúpido Que disse Ele disse assim Eu quando tinha a idade De meu filho era igual Exatamente igual a ele Para no ver a internet Assim Em que tu agora Tu mostras as estupídeas No seu estado mais puro É consumida Pelas pessoas Sim Porque a brincar A brincar A brincar E pá Eu estou atento às merdas Os gais que estavam a falar Tinham tipo 400 followers A ver E ele começou a falar naquilo Passou para os militares Pois passou É verdade Aumentou Ou seja Tipo as estupídeas Rande Ah sim Sim O puto cresceu Para aí 40 mil seguidores Ou seja A estupídea Não estou a dizer Obviamente Não estou a dizer Que ele queria aquilo ali Acontecer Mas as estupídeas Dá Dá aipe Dá a clout Dá É verdade E quando tu Não sabes o que é que estás a dizer Mas estás a tipos putos Um puto que diz Olha merda E alguém se rir Mas diz Ah não posso dizer isso E o gajo vai dizer merda à mãe E ao pai E toda a gente O gajo tem piada É o que se passa nisto São putos que São pessoas que Já não sabem o que estão a dizer Mas estão a dizer aquilo Porque pelos vistos Não foi O caso É mentira A polícia já veio a dizer Ah olha não sabia disso Não sabia disso Em princípio não foi nada Mas só o facto De o gajo estar ali A dizer aquela barbaridade Mas será que não foi Mas ele Bem agora É estranho Porque ele Se calhar posso estar Mas foi o que eu li No jornal de notícias hoje Ok Ou no observador Não sei Mas posso estar errado Ok ok O que eu li não está errado Eu li aquilo Sim Pode ser Mas de qualquer maneira Só o facto Daquilo é normal Agora que o classificámos bem Não 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 E até porque A normalidade Não é necessariamente um defeito Pois não Exatamente Só o facto Nem animal Nem chamarem-me pronto Mas o facto Daquele puto estúpido Achar que pode ter piada Ou que é minimamente aceitável Dizer uma coisa daquelas Sim Com seriedade É terrível É terrível E ela está É reflexo de muita coisa E é isso que sabes É isso também que me assusta É se esta pessoa Diz isto É porque no círculo dele Exatamente Aliás o amigo dele Estava todo contente E depois quando viu Que os comentários Estavam a azedar Mudou completamente Não mas não foi bem isso Mas foi o outro Não mas os amigos Também estavam-se a grisar A rirem-se Daquilo Viram os comentários A entrarem pelo lado negativo E já mudaram-me A retórica toda Que estavam com ele Eu aí não entretendo E queres saber Uma cena Não Eles estavam Estavam-se a rir Estavam-se todos a rir Mas não era rir De piada Este gajo A minha interpretação E cada pessoa Lê as expressões sociais Da maneira que entende Porque eles Primeiro fizeram aquele riso Que é isto? Que momento surreal Sim eu também senti Que foi tipo riso nervoso Em que dimensão É que entrámos aqui Sim 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 Não estou a falar Desculpa Eu não estou a falar Dos gajos da live Dos donos da live Todos os amigos Que estavam com ele lá Estavam a dizer Ai violaste a gajos Depois começavam Estavam-se a rir E depois os comentários Estavam a ser Dizer as gajas São os blogs E mudaram a retórica Toda completamente Do argumento A cena é E eu gostava Agora se calhar Eu vou dizer isto Eu gostava muito Que por exemplo Até podia acontecer Até aquele rapaz Podia ter violado Podia ter acontecido isso E admitia Olha sim Violei uma pessoa Imagina num live Uma pessoa dizer Violei uma pessoa Mas um discurso Ser um discurso De eu sei que errei Arrependimentos E estou aqui a explicar O porquê de ter feito Esta merda Sim 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 E ok E tipo E pronto A conversa está muito interessante Talvez note um corte brusco Na edição Porque se falaram aqui De coisas sensíveis E este é um programa familiar Tânia Tens alguma coisa Que queres dizer Para despedir De quem nos vê e ouve Mas o jogo O jogo é daqui a bocadinho Ai que confusa Pronto A Tânia está confusa Portanto Vamos Desta maneira seca Não Calma Não vamos Despedir De uma maneira molhada Que é para aqui Exatamente Ah bom Então Despedir como Opa agradeço o convite Gostei mesmo Isto é mesmo Que lhe cheias Não mas é verdade Gostei tanto Estar aqui Mas eu gostei mesmo Estar aqui Não te conhecia a ti Mas já conhecia Ali o João João E Que sabes muito bem também Que gosto imenso do seu trabalho Ela está aqui Com aquela rasgação De elogio Mas é verdade E foi muito bom Senti-me muito Com muito espaço Para ser eu Para trazer-me E a verdade é que isso não Não é muito comum Porque geralmente Quando eu vou fazer Algum tipo de exposição É sobre o meu trabalho Ponto E tudo bem também Obviamente Portanto gostei mesmo muito Acho que foi uma conversa Muito fixe E é isso Chamem-me mais vezes E temos ainda muito Que cobrir Cobrimos para aí 0,3% do alinhamento Agora vou roubar Uma rubrica Uma rubrica não Uma intervenção Um podcast Americano E vou perguntar-te Quem é que é a pessoa Que gostarias de ver No nuance Mas Se tiveres um contacto Com essa pessoa Vais ter que fazer acontecer Ou pelo menos Pôr-nos Fazer a ligação Imagina que eu não Pôr-nos Ou tu Nós podemos não aceitar Mas agora a Tânia Pensa assim Um ou dois minutos Ai mas tem que ser Mesmo um ou dois minutos Não pega Ui é assim Tão difícil Imagina uma pessoa Que tu admires Que tu gostas Gostas de trabalho Dessa pessoa E que gostasses Que essa pessoa Tivesse uma oportunidade Para expor o seu trabalho Falei há pouco E vou buscá-la Porque realmente E ela é daqui ainda por cima A Catarina Da espécie rara Sobre rodas Acho que é Uma pessoa Para vos vir trazer aqui Muito conteúdo interessante Porque Definitivamente Nós não temos consciência Olha A tal questão Dos privilégios E tudo mais Nós não temos consciência Do quão capacitistas somos Que foi uma palavra Que eu aprendi com ela Na página dela E é uma rapiga Fixa Por acaso Acho mesmo Que ela tinha A acrescentar valor Juro Já estava no nosso acção Mas agora vais fazer A tua ponte Está bem Catarina Estás oficialmente convidada Olha e vais ter que nos ajudar Naquilo que nós não sabemos fazer Pedir likes e coisas do género Estás a gozar Podes fazer aquela palminha Uma coisa do género Não Não Pedir likes e coisas do género Como é que se tipo Pessoal Estes géneros são impecáveis Impecáveis Têm conteúdo Do bom Mas isto é constatação do óbvio Têm conteúdo do bom Têm conteúdo do bom Merecem muito Como eu digo muitas vezes Aquele likezinho maroto Merecem Botem aquele likezinho maroto Sigam o podcast Sigam a vossa página Vocês têm a página de Instagram também Sigam ali o senhor Baicastros também Que tem humor de qualidade Mas isso não sabe Sim, sim Sigam, sigam Opa, porquê não Fogo Foste tu que me trouxeste aqui também Sigam-se aí senhor É pá Mas tu Eu trouxe-te aqui Tu vais me trazer A 5 um dia deste Ou a RTP Exatamente Me aguardes Me aguardes Quando tiver o meu programa de televisão A hora da Tânia E na eventualidade De estarem a ver isto E não saberem que é a Tânia Vão seguir a Tânia com dois is graca Alguém roubou com i E nem sequer tem lá nada na página Manda mensagem Manda mensagem ao Instagram Olha, eu fiz dois vibradores Para esta página Podes mandar mensagem ao Instagram Ou suporte A sério? Olha como ele sabe Mas agora também já está A botar dois is Caga nisso Eu estou ao tempo Para tirar o ponto Ah Eu ando Estou ao tempo Para tirar aquele ponto negro O meu dali E para essas gaias Da tipo ali Nas costas Olha, afinal Não nos despedimos E não temos mais podcast Já acabou Já acabou Beijos, abraços E cotoveladas Beijinhos E comportem-se